Suba, escalação, centro gama. O glorioso de Newton Santos e Mané Garrincha, Botafogo e Victo neste ano de Túlio Maravilha está escalado com Um é o goleiro Jefferson, lateral direito dois Lucas, zagueiros, três Antônio Carlos e quatro Fábio Ferreira, lateral esquerdo seis Márcio Azevedo, no meio campo cinco Marcelo Matos, oito Renato, dez Andrezinho e onze Felipe Gabriel, no ataque dezessete Herreira e treze Loco Abreu, o técnico é o Oswaldo de Oliveira. O time do Botafogo vem de uma importante vitória pelo campeonato carioca, passou pelo Vasco da Gama por três a um, antes de empatado com o Bangu por um a um, e vitória diante do Volta Redonda por três a um, não podemos dizer aí que o time vem com moral depois da vitória, nesse clássico, no final de semana. A equipe do treze, também definida, Aline Bordano e a escalação do treze de Campina Grande. O treze, também conhecido como Galo da Borborema, vai pra cima do Botafogo no esquema quatro, três, três, está escalado com, número um, é o goleiro Beto, dois Celso, três Anderson, quatro Saulo, seis Adalberto, cinco Amaral, oito Carlos Alberto, dez Rony Dias, onze Doda, sete Márcio Carioca, e nove Vavá. O técnico é o Marcelo Vilar. Trio de arbitragem para o jogo aqui no Engenhão, tá aí o pessoal do Apito, aí no detalhe pra você, Ronan Marques da Rosa, é o árbitro com Kleber Lúcio Gil, o assistente número um, e Eberval Lodetti, é o assistente número dois. Nós falamos aí da campanha, da equipe do Botafogo, já já vamos falar mais do treze também, e agora vamos acompanhar aí quem é o destaque do confronto de hoje pela Copa do Brasil. Gol do Botafogo Herreira! Pois é, vimos aí o destaque para essa partida de hoje, o Herreira fez o gol importante jogando lá em João Pessoa, na Paraíba, trouxe a equipe para o jogo em casa no Rio de Janeiro, e é o destaque para a partida de hoje. Até o goleiro Jefferson, goleiro do Botafogo, goleiro também da seleção brasileira, Andrezinho, e o Botafogo vai para o gramado. Aí o Marcelo Matos, vamos fazer o seguinte, o Botafogo já fez o seu aquecimento no vestiário, vai para o gramado agora, vamos conferir aí, a rodada da Copa do Brasil, porque tem time já se classificando, que segue em frente na Copa do Brasil, o Palmeiras, por exemplo, é um dos times, depois do jogo contra o Cururipe, hoje fez o jogo em casa, não foi exatamente na capital, foi em Jundiaí, mas conseguiu a sua classificação, o Grêmio aí, 3 a 1 no River Plate, o time do Sergipe, e você vai vendo resultados aí, né, jogos de volta, Ponte Preta, 5 a 2, no Sapucaiense, Palmeiras 3 a 0 do Cururipe, definiu a sua classificação, Palmeiras, Marcos fez gol de novo, Portuguesa e Cuiabá 1 a 0, esse jogo tem andamento da Portuguesa, Chapecoense 3, São Mateus 1, são jogos que estão acontecendo, ainda pela Copa do Brasil, Fortaleza e Comercial do Piauí, 0 a 0, e nós vamos falando também, dos times que vão se classificando, com esses resultados, Goiás 2 a 0 do Paulista, são jogos da Copa do Brasil, para você, alguns jogos de volta, Asa de Arapiraca, 2 a 0, no Santa Quitéria, então resultados aí, que nós conferimos, o Asa vai conquistando, a sua classificação, o Asa que em determinada edição, aí do campeonato, complicou a vida do Palmeiras, e sempre que se fala, de Copa do Brasil, os próprios jogadores, do Palmeiras, e os torcedores, lembram disso, mas isso é coisa do passado, e agora o Palmeiras, está com o Timácio, e segue, na Copa do Brasil, Sandro Gama, o Botafogo está em campo, Aline Bordalo, 13 também, Botafogo, posando para a foto, posando para a foto, posando também, para os nossos, bravos cinegrafistas, o time, do Botafogo aqui, com os seus titulares, goleiro Jefferson, jogador de seleção brasileira, Loco Abreu, de seleção uruguaia, eu vou tentar ouvir, o Andrezinho, fiz um sinal para ele, o Andrezinho vai pintar por aqui, acho eu, vem sim, Andrezinho, obrigado aqui, por chegar até a gente, bom jogo, antes de tudo, gramada é bom, aqui, melhor que lá, muito, Verdade, acho que a nossa equipe, já demonstrou que aqui no Engenhão, a nossa equipe é forte, infelizmente não conseguimos, evitar esse jogo de volta, o campo lá, infelizmente não ajudou, e foi o que a gente conversou ali no vestiário, a gente tem que manter o nível de atuação, que a gente vem mantendo no campeonato carioca, aqui no Engenhão. E o 13 não seja um número, de azar para o Botafogo, né? Não é dúvida, eu não acredito muito nessas palavras não, essa palavra azar, mais, mais supersticiosos, né, o 13, ajuda até o Botafogo, né, tem um zagalo, tem um louco agora com o 13, então, tomara-se que essa superstição caia com o nosso lado. Bom jogo para você. Valeu, obrigado. Esse, o Andrezinho, ele veste a camisa 10 do Botafogo, e o 13 de Campina Grande, Aline. Olha, estou aqui ao lado do Márcio Carioca, ele é do Rio, flamenguista, verdade? É verdade. Primeira vez que joga aqui no Rio como profissional, Marcio? É verdade, primeira vez que eu jogo aqui no Rio como profissional, é muito gostoso estar aqui, viante da minha família, então, vamos ver com o grupo aí, para a gente fazer um grande jogo, para que a gente possa sair classificado hoje aqui. Já foi uma grande conquista, né, trazer esse jogo de volta, deu para sentir já o clima lá do Botafogo, dá para vencer? É verdade, dá para vencer, sabemos que eles são os favoritos, mas, viemos com garra de determinação, para que a gente possa conseguir a vitória, e levar a classificação para a Paraíba. Você que não perdeu o sotaque, né? Boa sorte, Prieto. Legal. Agora há pouco, a gente falava aí o Sandro Gama, vamos primeiro aí, acompanhando o banco de reservas, jogadores que ficam à disposição aí, do técnico Oswaldo de Oliveira, o banco do Botafogo, daqui a pouco vai pintar para você também, o banco do 13 de Campina Grande, está aí no detalhe para você. Vivo também, o banco do técnico Marcelo Vilar, jogador que fica, são jogadores que ficam à disposição do Marcelo Vilar, da equipe Paraibana, para este confronto, aqui no Rio de Janeiro, do Engenhão, belíssimo e moderno estádio do Engenhão, para Botafogo, e 13 pela Copa do Brasil. Sandro Gama conversando ali agora há pouco, número 13, para quem tem, para quem não tem superstição, foi lembrado inclusive o Zagaro, imagina, o Zagaro não dava a menor importância, não dá, até hoje a menor importância, para esse negócio de número 13, né? Mas uma coisa curiosa, Aline, é que eu vejo aqui, que exatamente o time do 13, no banco de reservas, não tem só o número 13, vai de 12 a 19, pulando o número 13. Isso mesmo, foi uma decisão do clube, o 13, dedicado ao torcedor, ou seja, nenhum jogador pode vestir a camisa número 13, ela está à venda nas lojas, só o torcedor veste a 13. Agora, uma curiosidade, é que os maiores rivais do 13, que são Campinense, e o Botafogo da Paraíba, também não usam o 13, para não homenagear o rival, Prieto. Uma coisa curiosa, Muito bacana, uma tirada, uma sacada de marketing, muito, muito bem feita, e eu acho que o torcedor do 13, tem orgulho em vestir, a camisa número 13. O futebol tem umas coisas muito curiosas, né, e algumas muito legais também, esse negócio de cor da camisa, tem grandes empresas multinacionais, que quando chegam patrocinando certos times, tem que tomar cuidado com a cor do time adversário da cidade, né, e aí essa curiosidade que a Lini traz para a gente agora, com o número 13, da equipe de Campina Grande. Muito bem, vamos lá para o jogo, saída pertence à equipe do Botafogo, vai começar o primeiro tempo aqui no Engenhão, Botafogo e 13, a equipe de Campina Grande, da Paraíba, depois do empate por 1 a 1, lá na capital João Pessoa, agora o jogo de volta, quem vencer passa para a próxima fase, enfrenta o Guarani, o Bugri, de Campinas, que já conquistou a sua classificação, empate 0 a 0, classifica o Botafogo, 1 a 1, vai para os pênaltis, e acima disso classifica o 13. Está aí a autorização, rola a bola, começa o jogo no Engenhão, é mais uma transmissão, para você da Copa do Brasil, Botafogo e 13, todo o país acompanhando, essa competição gostosa, que é a Copa do Brasil, e leva o time vencedor, para disputar o torneio internacional, a Libertadores da América, do próximo ano, em 2013. Aí o time do Botafogo, começa já com um lançamento longo, para o Andrézinho, ele acompanhou, mas a bola saiu, ele sinaliza que tudo bem, positivo, o passe foi bom, mas é tiro de meta. Os gols vão saindo, informação o tempo todo, para você, gol de quem? Está começando o jogo aqui, mas já tem jogos em andamento, e o Goiás, com o Rafael Tolói, faz o terceiro gol, contra o Paulista, já tinha vencido, por 3 a 2, a primeira partida, e vai se classificando agora, com o gol do Tolói, segue o jogo ali, e a bola acaba saindo do outro lado. São os primeiros movimentos, aqui no Engenhão, de Botafogo e 13, pela Copa do Brasil. Animada a torcida do 13, tem que dar resposta, aí o torcedor do Botafogo, também está em casa, né? Ao lançamento pelo setor direito, buscava ali no ataque o Lucas, a bola desviada, o toque um pouco mais atrás. Saída errada do 13, ao Herrera, leva para a linha de fundo, descola, bom cruzamento, o Louco Abreu, tocou para trás, ali para a chegada do Andrezinho. Consegue dominar, faz o toque, insistindo ali pelo setor esquerdo, ali a aproximação, atravessa a área ali o Lucas, foi para a dividida ali dentro da área, o Márcio Azevedo, e saiu ali o desvio. Conseguiu cortar a zaga do 13. Chegando aí na marca dos 2 minutos, ali o Andrezinho, tocou para trás, tentou a tabela, chega ali o Marcelo Matos, o máximo que ele consegue fazer, tocar para fora o Marcelo Matos, e deixando ali o arremesso lateral. Vai na volta do Botafogo, o Renato sai ali pelo meio, jogador de muita experiência, gritando ali com o time. A tentativa seria ali com o Márcio Azevedo, sai o desvio. Vamos ver, time do 13, com o Doda, não chegou no campo de ataque ainda, olha o Alberto, aí a aproximação do Carlos Alberto, o passe ali na frente agora, o Vavá se aproximou, Marcelo Matos dá o combate ali, preso e toca a bola. Está aí o 10 deles, o Rony, olha o Rony, ameaçou de longe, preferiu pelo meio, vai sair dali o disparo, desviou, tem! No 13! Abre o placar aos dois minutos, neste primeiro tempo, bateu forte ali o Amaral, a bola desviou no meio do caminho, está aí a repetição para você, e matou o goleiro Jefferson. Amaral, surpresa aqui no Engenhão, um para o 13, zero para o Botafogo, Edmundo! É, e funciona e funciona bem, o esquema implantado pelo Marcelo Vilar, são três atacantes, mas o Doda e o Márcio Careca, acompanham o setor de meio campo, fechando, fazendo cinco jogadores ali naquele setor, para quê? Para quando roubar a bola, sair em velocidade. Foi isso que aconteceu, e no fator surpresa, o Amaral chegou da intermediária, bateu, a bola desviou na zaga, enganando o goleiro Jefferson, 1x0, para a equipe do 13 da Paraíba. O 13, que no jogo de Ida, tinha feito um gol nos acréscimos, agora foi o contrário, fez o gol no início do jogo, bem mais tranquilo para eles, Pedro. 1x0, para a equipe do 13, Amaral, você vê como é que é, o time na primeira finalização, primeiro ataque, bateu de longe da intermediária, e no desvio, a bola foi lá dentro. Está na frente, a equipe para a Ibana, tenta sair ali o Márcio Azevedo, a marcação para cima dele, e foi marcada a falta, para a equipe do Botafogo. Tem sinal aí, tem gol, pela Copa do Brasil. Olha aí, o Santa Quitéria diminui, agora o Asa tem 2, Santa Quitéria tem 1. Ainda está dando o Asa, era a Piraca, conquistando aí a sua classificação, com esse resultado agora, por 2x1, a vitória do Asa. Ali o Márcio, tentou na área, e Herreira, passou pelo Herreira, e acabou ficando ali, tranquilo, o goleiro Beto. Mas tranquilo até demais, dominou, para depois pegar, quando foi pressionado ali, pelo Louco Abreu. Sai ali com o Adalberto. Olha quem chega ali, para armar a jogada, é o Doda. E aí o Amaral, voltou do gol. Pessoal de Campina Grande, vibrando aí, com o gol do Amaral. Ali de trás, ele exagera do lançamento agora, e acaba jogando para fora. Você que está em casa, pode participar com a gente, como o nosso comentarista online. Só colocar na tela aí, o nosso endereço, na internet, band.com.br barra futebol 2012. Você participa, fazendo comentário, pode fazer pergunta também, para o outro mundo, pode fazer para o Sandro, para a Aline, para mim, para quem você quiser. É o nosso comentarista online, participando nesse primeiro tempo. Aí a equipe do 13, chega no ataque mais uma vez, e ganha um arremesso lateral. Chega junto ali no combate, o Márcio Azevedo, e não permite o cruzamento, do Márcio Carioca. Ali o Márcio sai conversando, com todo mundo, arremesso cobrado. Está ali o Márcio, tenta a passagem, não consegue, a bola acaba batendo ali, nele, nessa disputa, e o 13, continua no campo de ataque. Continua ali, pressionando a equipe do Botafogo, só lembrando para você, quem venceu o jogo, conquista a classificação, para a segunda fase. O Botafogo agora, se empatar o jogo, e terminar, empatado por um a um, aí nós vamos para os pênaltis. E aí o cruzamento, primeiro corte ali, é do Fábio Ferreira, conseguiu desviar. E aí a chance do contra-ataque, agora do Botafogo. Tentou pela primeira vez, teve falta. Quando ia sair na velocidade, pinta a falta dura, matando a jogada, logo na saída ali, o primeiro cartão amarelo, é do Doda. Olha ali, como ele chega forte, e mata a jogada ali, no Felipe Gabriel, Doda ganha o primeiro cartão amarelo, aqui no Engenhão. Cartão merecido para ele, aos seis minutos. Claríssima a intenção ali, de parar o jogo. Olha o Lucas, vai para cima o Lucas, aí o corte por baixo, a revista lateral, vai para a equipe do Botafogo. Vai para cima do 13. Ali o Lucas, começa o mais rápido, o Felipe tocou de volta para ele, ele não passa mais atrás, saiu a tabela, o assistente companheiro, estava muito perto ali, o assistente número um, se aproximou, ele tem que ficar na linha do último zagueiro, quando passou o Lucas, na devolução do passe, ele levantou a bandeira ali, marcou o impedimento, nesse ataque do Botafogo. Olha a repetição, vamos ver se estava mesmo. olha ali, olha o zagueiro lá pelo meio, um lance difícil para ele marcar, hein, Edmondo? muito fácil para ele marcar, eu diria, porque ele está muito próximo, mas o jogador que dava condições, estava muito distante, e por isso, o erro do auxiliar, mas ele tem que estar atento, ele errou, porque na saída da bola, no passe, o jogador do Botafogo, o Lucas estava em condição. Muito fácil, e ele errou, não é o Edmondo que falou. Aí o lateral cobrado, toca a bola, a equipe do 13, Andrezinho por ali, parou na frente, recupera a bola, mas o juiz pegou ali a falta, tem falta, a equipe do 13, olha ali, é o Marcelo Matos, ele é que faz a falta, acaba barrando ali a jogada, segurando, e até fazer a falta. O Rony vai lá para a cobrança, você viu ali, o Márcio Carioca, o lançamento é feito, primeiro desvio, a bola acaba sobrando ali, com o Márcio Azevedo. Olha o Márcio, tem trabalho ali, com a marcação do Márcio Carioca. O Márcio Carioca toca mais atrás, o lance é perigoso, no cruzamento, a bola acabou sobrando, Adalberto por ali, e dominou, na hora da batida, vem a marcação em cima dele. Chega com perigo de novo o 13, e agora é o Herreira, que chega ali para atrapalhar a finalização, para não permitir, mais um chute para o gol. Arremesso lateral, Adalberto, prefere a cobrança um pouco mais atrás, ali com o autor do gol, o Amaral, acaba roubando dele ali o Renato, para ligar o contra-ataque. Toca mais rápido ali o Felipe Gabriel, aí já chega com um pouquinho mais de lentidão ali, o Márcio Azevedo. E o torcedor não gosta, pensou que sairia naquela transição rápida, a equipe do Botafogo, quando parou a jogada ali, quebrou o ritmo, o Márcio Azevedo já tomou a vaia. Caiu a cobrança do Lucas, sai o corte, o Amaral, chegou para ajudar ali na marcação. Bola volta com a equipe do Botafogo, Herreira, vai para cima, passou por dois, Adalberto, coloca o corpo na frente, Herreira vai na disputa, a bola acaba saindo, o assistente está ali, marca, tiro de meta, para a equipe, para a Ibana. Outro ângulo para a gente acompanhar, olha aí, o tiro forte, e ali na meia lua, teve um desvio, teve ali, um corte, o Fábio Ferreira acompanhava, e aí ficou difícil, olha o Amaral, olha a reação dele, olha a reação dele, como ele bate, e conta ali, evidentemente, ele com a sorte, de ter o desvio, e matar o goleiro Jefferson, tem mais gol, na Copa do Brasil, está pintando para a gente aqui, mais um gol, olha aí, portuguesa, 2 a 0 no Cuiabá, Ananias, fazendo o segundo gol da Lusa, que está se classificando, e o Fortaleza, 2 a 0 no comercial. A chegada de surpresa, do volante Amaral, abriu totalmente, a defesa do Botafogo, o chute, não era tão perigoso assim, mas no meio do caminho, teve o desvio, do zagueiro Fábio Ferreira, que matou totalmente, a possibilidade de defesa, do goleiro Jefferson. Olha o Andrazinho, nossa meta é perigoso, pelo alto, tentou ali o louco, abriu, consegue cortar o Amaral, bola volta pelo meio, Renato, domina, tem Marcio, lá pela esquerda, Felipe, encostou pelo meio, mais atrás ali, o Marcelo Matos, ativo do Botafogo, prende a bola, perde o jogo por 1 a 0, e toma o contra-ataque, agora na saída errada ali, olha o Vavá, prende a bola ao Vavá, Marcio encosta, ele faz a abertura pela direita, e na devolução, de primeira ali, a precipitação, e o 13 perdeu a chance do ataque, Andrezinho, coloca para correr aí o Herreira, fez o corte, bonita jogada, pé esquerdo, cruzou, pintou, caça pelo Louco Abreu, subida ali do Saulo, na frente do Louco Abreu, ele vai lá no alto, consegue cortar, uma bola que chegaria ali, bonita, para o Louco Abreu, foi um bom ataque aí do Botafogo, vai ganhando aí a torcida aos poucos, e o 13 é valente, aí para cima também, entra a jogada lá pela direita, sempre a aproximação ali do Marcio Carioca, entra pelo meio, juiz acompanhando, e a falta no ataque, da equipe para a Ibana, acabou fazendo a falta ali o Vavá, olha aí a repetição do lance, na disputa, como ele vai no corpo, do jogador do Botafogo, olha o Verreira, dominou, partiu, pé esquerdo, dispara, uma bomba, ela passa perto do gol, teve desvio, escanteio para o fogão, o tempo vai passando, 12 minutos, o jogo vai esquentando, vai melhorando, vai ficando gostoso, aí a repetição, teve desvio ali? Teve, teve desvio, o jogo fica bom, porque o 13 da Paraíba, mesmo vencendo a partida, não fica encolhido, no seu campo de defesa, espera o momento certo, para contra-atacar, e o Botafogo tem que se expor, vai dar essa jogada, para a equipe da Paraíba. Olha o escanteio cobrado, ali na pequena área, voltou uma chance, o disparo, sobrou, para fazer, para fazer, ninguém, para a finalização certa, a bola ficou pipocando, ali na área, Andrezinho, direto, progou, jogou para fora, Oswaldo, cruza os braços, ali, tem essa tensão, da Copa do Brasil, jogo é importante, é classificatório, valendo aí a vaga, para a próxima fase, para enfrentar o time do Guarani, todo mundo tentou ali, e até o Adalberto, conseguiu tirar. E o curioso, é que nos dois chutes, do Antônio Carlos, pelo menos aqui de cima, eu tive a impressão, que a bola bateu, as duas vezes, no Felipe Gabriel, evitando aquele, que seria o gol, de empate, da equipe do Botafogo. Olha a Portuguesa, 3 a 0, Fortaleza, 3 a 0, no comercial. Estão passando aí, os dois times, Fortaleza e a Portuguesa. Que coisas, duas vezes, a bola em cima do Felipe, ele dentro da área, e praticamente, trabalha ali, como se fosse um zagueiro, da equipe do 13. Jogo bom. Cobrança de falta aí, para a equipe do 13. Zagueiro Anderson, faz o lançamento, de primeira bola, passa ali, por toda a extensão da área, e acaba deixando sair ali, o Felipe Gabriel, já na cobrança rápida, ali do arremesso lateral. Olho na tela, olho na bande. Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Está aí a saída da equipe do Botafogo. Andrezinho, volta até o campo de defesa aí, para carregar o time, para sair com a bola ali, de frente com o ataque. Renato também se aproxima, ele toca de lado, o Renato já tenta o passe, um pouco mais à frente, Felipe, são dois jogadores na marcação, e o Celso consegue roubar. Rouba, e já toca rápido no ataque. Olha como volta a fazer a marcação, a equipe do Botafogo, deu o combate ali, o Lucas, forçou o passe mais atrás, aí o Adalberto, ele gira e sempre encontra, aí um jogador desmarcado. Olha ali o Celso, como ele tenta de longe, abusa também o Celso, e aí tem que pedir desculpas, para o time inteiro, toda hora, que vai acertar como fez lá, o Amaral, olha o lance dentro da área, aí Edmondo, de novo, o ataque do Botafogo, o Felipe está ali, olha o lance, olha o tiro, o cobreu, lá vai, volta, olha ali, pega no Felipe, pegou na cabeça dele a primeira, tem mais uma, pegou de novo no ombro, e Felipe? Exatamente, o Antônio Carlos, zagueiro artilheiro, está sempre com boa presença de área, dessa vez foi atrapalhado, pelo seu próprio companheiro, e no lance anterior, que a gente viu o chute de longa distância do Celso, não era a melhor opção, estava na intermediária, poderia ter colocado a bola na área, porque tinha o Vavá bem colocado, e a chegada do Márcio Carioca. Está aí a bola chegando até o Jefferson, mas é terrível para o atacante, ele está ali na área, e toma duas boladas seguidas, com o time perdendo por 1 a 0, tem gol na Copa do Brasil, o outro da Lusa, Danilo agora, 4 a 0 para a Portuguesa, dois gols do Danilo, nessa noite, aí na vitória, da Lusa por 4 a 0, jogo da Portuguesa, contra o Cuiabá, que começou às 7h30 da noite, tem a conversa ali, o time do 13, o técnico Marcelo Vilar, se levanta do banco, grita bastante ali, passa instruções para o time, e o Oswaldo Oliveira está ali, esclusado, preocupado, olhando para o campo, muito jogo pela frente, é ruim tomar o gol, por outro lado, toma logo aos 2 minutos, tem aí 88 minutos e mais acréscimos, né, de recuperação o time, olha até a linha de fundo, só feita ali, a proteção, ganha tiro de meta, a equipe do 13, preto, liga, olha, alguns torcedores do Botafogo, já começam a mostrar, impaciência, já gritando pelo técnico Oswaldo de Oliveira, já falando em relação a alguns jogadores, que estão no banco de reservas, o torcido do Botafogo, começa a ficar impaciente aqui, viu preto, atrás do banco principalmente, você viu o torcedor ali, essa preocupação do torcedor do Botafogo, o técnico já tem que fazer alguma coisa, o Edmundo, mexer no time? Eu acho que ele deveria manter a calma, e a tranquilidade dos seus jogadores, essa jogada que o Botafogo está insistindo, com a bola longa, saindo dos zagueiros, para procurar o Louco Abreu, e até mesmo o Herreira, não é a melhor solução, o Botafogo tem um meio campo muito técnico, principalmente Felipe Gabriel, o Renato, e o Andrezinho, tem que colocar a bola no chão, ter tranquilidade, porque essa bola longa, principalmente essa agora, que errou o Antônio Carlos, procurando lá o Márcio Azevedo, dá vantagem para quem está de frente, e no caso, os zagueiros do 13 da Paraíba, estão levando vantagem, tem que colocar a bola no chão, dar tranquilidade aos seus jogadores, que o gol sai naturalmente, e já viu que o Botafogo, quando fez, com um toque de bola, chegou em condições de concluir. Bom, esse é o Edmundo, nosso comentarista, aqui na cabine do Engenhão, vamos ver o comentarista, que está em casa, e participa com a gente, o nosso comentarista online, participando, ali a tranquilidade do goleiro Beto, olha aí, Roberto Ribeiro, Edmundo, o Botafogo entrou desatento em campo? Não, Roberto, eu não diria que entrou desatento não, o Botafogo, já conhece o seu adversário, sabe que ele foi perigoso, lá no jogo de ida, o Botafogo saiu para cima, deu um espaço no contra-ataque, o Amaral, fator surpresa, chegou batendo, a bola desviou, foi uma infelicidade, e que o Botafogo tem todas as condições de reverter. A bola para a área, vai por ali, levantou o braço, com o braço não pode, com o braço não pode, o assistente marcou, o juiz confirmou, e aí o técnico Marcelo Vilar, foi a falta, veja aí o lance, o lançamento é feito, o Vavá vai atrás, ele ergue o braço esquerdo, para dominar no braço, olha ali, tem a marcação, e ali no braço não pode, a falta foi marcada, até a repetição para você, imagem muito clara, como acompanhava ali o zagueiro Antônio Carlos. Obrigado aí, o Roberto, que participou com a gente, o nosso comentarista online, de Galine. As informações sobre o técnico Marcelo Vilar, ele está no comando, desde agosto de 2008, conquistou a Copa Paraíba, invicto em 2009, e dois paraibanos, é o atual bicampeão da Paraíba, portanto, aí um longo trabalho, do Marcelo Vilar. Já trabalhou em São Paulo também, no interior, não? Não, foi meu treinador, inclusive no Palmeiras, ele era o treinador do Palmeiras B, depois da saída do Tite, ele assumiu, o time fez uma boa campanha, interinamente, o trabalho, é, interinamente, mas ficou por alguns jogos, e até revelando alguns jogadores. É bom técnico, muito bom treinador, trabalhador, sabe, entende de tática, é uma grata surpresa, e talvez por isso, esteja tanto tempo a comando do 13. Aí o Marcelo para você, movimenta, 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 movimentação ali, chamando o Doda e tudo mais, pedindo para o time se movimentar ali, com os laterais também, olha o latrão chegando aí, cobertura, a bola saiu, o tiro de meta é marcado ali, o Marcelo Vilar, e queria escanteio ali, foi marcado o tiro de meta, olho na tela, olho na bande, Sky, a maior quantidade de canais HD do Brasil. É, e nessa aí seria escanteio, hein, o Antônio Carlos, quando foi fazer a proteção, acabou batendo ali na bola, o joelho jogando para fora, seria escanteio, ou o juiz poderia ter dado uma falta também, porque ele foi puxado por trás. Dali o Márcio, ganhou arremesso lateral, é a equipe do Botafogo, perde o jogo por 1 a 0 aqui no Engenhão. Tem a cobrança lá pela esquerda, temora, para se aproximar ali alguém, chega o Andrezinho, e ele toca mais atrás, Marcelo Matos, joga com o Lucas, ele prefere mais atrás, chega ali o Andrezinho, mas leva com ele ali o Andrezinho, a marcação. Então a saída lá pela esquerda. De novo, a marcação mais forte ali, e a falta aconteceu. Quando se aproximou, o Felipe, como opção ali para receber no ataque, a falta chegou em cima dele. Acompanhou o Carlos Alberto, e fez a falta. Aí o louco, abre aqui o capitão do time, está com a abraçadeira ali, conversa um pouquinho com o Renato, e o jogueiro Antônio Carlos, vai lá para dentro da área. Com o Antônio Carlos, o Gilfábio Ferreira, vão lá para dentro. Espera lá o cruzamento. Sandro Gama entrevistou quem hoje, o Andrezinho, né? Isso. Olha aí a cobrança, lá para dentro da área, o toque! Gol! do Botafogo! O Louco Abrão empata o jogo do Engenhão! 22 minutos no desvio, a bola passa por cima do goleiro Beto, e vai lá dentro! Fica tudo igual no Engenhão! Um para o Fogão! Um para o 13! E de mundo! Bastou tranquilidade, botar a bola no chão, o Felipe Gabriel sofreu a falta, o Louco Abril foi lá, conversou com o Renato, se encaminhou para a área, o Renato entendeu, bateu na cabeça do artilheiro, ele só desviou. O goleiro Beto falhou, saindo equivocadamente, e o 13 da Paraíba, foi punido com o gol, do 13 do Botafogo! Olha a sobra ali na área, o desvio afasta, agora o som, arremesso lateral ao Fogão! Para dar tranquilidade, a torcida e ao técnico Oswaldo de Oliveira, gol de número 57, do Louco Abril pelo Botafogo! Fica tudo igual aqui no Engenhão! Um para o Botafogo, um para o 13! Resultado que neste momento, leva a decisão para os pênaltis! O mesmo resultado lá de João Pessoa na Paraíba! O empate por um a um lá, e agora um a um aqui! E muito jogo pela frente! Muita emoção aí para você, nesse jogo da Copa do Brasil, entre Botafogo e 13 de Campina Grande! Toca a bola aí, equipe do Botafogo! Andrezinho! Olha o lançamento, pulou com o Abreu! Subiu bonito, ajeitou, Felipe tocou de primeira, voltou no Louco Abreu, limpou a jogada, pé esquerdo, tentou pelo meio, pintou um golaço, olha o toque, afasta o goleiro Beto! Que lindo lance do Botafogo! Na troca de passes ali, uma grande jogada do Andrezinho! Olha o contra-ataque, se aproveita ali o Doda, vai para cima o Doda, faz o primeiro corte, toca mais atrás, espera para ver quem chega ali, aí a marcação é forte também, ainda a equipe do 13, prende aí o Doda, espera ali a passagem do Adalberto, seria jogada para o Adalberto, mas ficou nas costas dele, é uma saída mais rápida agora da equipe do Botafogo, Herrera, pega a marcação, chega junto fazendo o corte, e ganha arremesso lateral, tipo do Botafogo, olha o lance que bonito, Loco Abreu dominou, você vendo de frente, o passe de primeira para trás, o Andrezinho, foi uma jogada linda, uma jogada linda, no ataque do fogão. Exatamente da maneira que eu falei, quando o Roberto fez a pergunta, basta o Botafogo ter tranquilidade, botar a bola no chão, tirar dos seus jogadores, aquilo que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica, o gol do Loco Abreu, traz muita tranquilidade, como disse o Sandro, bastou o Botafogo botar a bola no chão, trocar meia dúzia de passes, e chegar cara a cara com o goleiro Beto. Eu acho que, ao dominar, o Andrezinho engobiou, porque ela escapou para a perna esquerda, se ele domina bem com a perna direita, era só escolher o canto e fazer o gol. Ali para a finalização, né? E aí a repetição para você, a falta agora do Márcio Azevedo, foi na bola parada, que pintou o gol do Botafogo, olha aí, décima primeira falta do treze, fez quatro faltas a equipe do Botafogo, e agora tem mais uma cobrança de falta, lá pela esquerda. Uma imagem bonita para você, preocupação do goleiro Beto, chega lá na área, o Fábio Ferreira, vamos lá, autorização para a cobrança, Andrezinho, na bola parada, lá vai ele, pé direito, bateu direto, pro gol, espalma o goleiro Beto, tem escanteio, o Botafogo, ele bate bem, joga ali no cantinho, voa o goleiro Beto, olha ali, chega bonita a imagem para você, e o escanteio, olha o Andrezinho, na primeira trave, tem o desvio, pelo alto, o toque, Beto pegou, estava ali o Antônio Carlos, jogada ensaiada, ali o primeiro desvio, olha lá, na primeira trave, o toque para trás, a subida, e o toque de cabeça do Antônio Carlos, só que vai em cima do goleiro Beto, joga a bola no ataque, aí o Fábio Ferreira, coloca no chão, joga bonito o Botafogo, Felipe, grande jogada, lá vai Felipe, para dentro, pintou, defendeu, voltou, Beto soltou, pega o goleiro Beto, mais uma grande jogada, explorando a velocidade, o toque rápido pelo meio, Beto pega, Beto solta, volta para ele, ele agarra, pega firme ali, e o goleiro do treze, olha a disputa, o toque ali pelo meio, do Herreira, voltou, e o Beto segurou firme, quando o Botafogo, se movimenta, toca bem a bola, e usa, os lados do campo, é muito perigoso, jogada do Felipe Cabriel, foi espetacular, deixando o Herreira, cara a cara com o goleiro Beto, que efetuou uma grande defesa, aí o giro do Rony, ali pelo meio, e toque errado, sai mais uma vez, o Botafogo, louco abriu, deixou o Herreira ali na frente, chegado do Felipe, agora aqui pela direita, lá vai o Felipe, observa ali a passagem do Lucas, olha o toque, só que ele tentou pelo meio, tentou do lado errado, é só proteção, olho na tela, olho na bande, Pepsi, pode ser muito bom, pode ser Pepsi, 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 vamos chegar aí, a marca dos 28 minutos, primeiro tempo, um para o Botafogo, um para o 13, aqui no Engenhão, muitos jogos já encerrados, da Copa do Brasil, jogos desta primeira fase, os resultados vão passando para você, na tela, Chapecoense vencendo, Fortaleza conseguindo a sua classificação por 3x0, Goiás também se classificando, o Asa 2x1 também se classificou, a equipe de Arapiraca, olha o Jefferson, pegou ali o Jefferson, e recebeu a falta também, teve a falta nele, acabaram os resultados, ou tem mais? acabaram né? Então você já viu hein? Times que se classificaram, passou a Portuguesa também, a Portuguesa venceu 4x0, o Cuiabá, também se classificou, para a segunda fase da Copa do Brasil, daqui, sai o adversário do Guarani, então pessoal, a metade campineira, porque tem a ponte preta, e o Bugre, pessoal de Campinas, também atento nesse jogo aqui, acompanhando, Botafogo e 13, olho na tela, olho na bande, Loterias Caixa, é mais que fácil, é Loto Fácil, faz o fácil ali o Anderson, dali no meio de campo direto, o lançamento para o Doda, ficou mais fácil para o corte, primeiro desvio, bola no chão, não chega ali no Herrera, ao Amaral, o motor do gol, o Amaral, faz a abertura lá pela direita, com o Celso, ele olha, tenta na área, tenta ali o Doda, Lucas, consegue cortar, e ficou no mano a mano ali, não tem a sobra não, se ele falha o Lucas, o Doda vai na cara do gol, e aí o Botafogo, com velocidade, com o Lucas, faz o toque na frente, Herrera, ficou na área, tentou o Loco Abreu, no toque de calcanhar, a bola ficou curta demais, vai sobrar ainda ali pelo meio, Marcelo Matos na enfiada, Andrezinho, esperou a passagem do Márcio, não deu certo, voltou no Andrezinho, o Marcelo Matos encosta mais uma vez, o Lucas pediu, dominou, ajeitou, tentou para dentro da área, Adalberto consegue afastar, no primeiro e no segundo lance também, aí ele mete para frente, na disputa, falta, voltando o Rula no Marcelo Matos, Oswaldo de Oliveira não gosta, é mais um cartão amarelo, falta forte, olha aí, olha o Vavá, como vai e acaba ficando ali no corpo, do jogador do Botafogo, é cartão amarelo para o Vavá, segundo cartão do jogo, e os dois para o 13, está aí o Vavá, e já tinha ganho o cartão amarelo lá, no jogo de João Pessoa, então o Vavá, cartão amarelo para ele, olha aí a tabela na entrada da área, Guerreira, olha o toque no Felipe, caprichou no cruzamento, não, pegou mal, a bola fez a curva, passou por toda a área, e foi lá do outro lado do campo, daqui a pouco, um lance bonito para você, desse primeiro tempo, Botafogo e 13 vão empatando por 1 a 1, o mesmo resultado do jogo, lá na Paraíba, olho na tela, olho na Band, divirta-se, baixe o aplicativo Meu Baianinho, no smartphone ou tablet, se viu o passe ali, deu uma gelada no torcedor, olha aí o 13, time é valente, vai para cima, a abertura ali pela esquerda, olha o Donda, se aproximou para dentro da área, o toque para trás, a chance na partida para o gol, ganha escanteio 13, de novo chegando com perigo, mais uma vez a chance da finalização, o Adalberto encostou, ele entra ali pela diagonal, e ganha escanteio, olha o torcedor do 13, se assanha, se levanta na arquibancada, e grita ali, Campina Grande, tem time para torcer, como está ali a faixa, autorização para a cobrança do escanteio, saiu o levantamento, ali na primeira trave, primeiro desvio, Donda, ajeita de novo, para caprichar em outro cruzamento, mais uma bola venenosa, Fábio Ferreira consegue afastar, ali o louco abril, no toque, Andrezinho, de primeira, tentou com rapidez, para o Felipe, mas o Celso conseguiu afastar, a condição era legal, lá na direita, chega fazendo o corte, mais uma vez, lá o Fábio Ferreira, esse é o Herrera, aí ele pôr a jogada, e deixou com tranquilidade, ali pelo meio, torcedor do Botafogo, mas com empate, ele está, muito incomodado, reclamando bastante, aqui no Engenhão, o torcedor do Botafogo, olha a bola para trás, de cabeça pode, então o goleiro sai para a defesa, olha o Oswaldo Oliveira, bem pertinho ali, da lateral do campo, observando o jogo, nesse primeiro tempo, um a um, Amaral fez o primeiro gol, o louco abriu, empatou, time do 13, de novo no ataque, Amaral, ali da intermediária, ele tenta a jogada pela esquerda, o Doda sempre aberto, aí parece até um ponto, mais atrás, Adalberto, prefere a jogada pelo meio, Carlos Alberto, tentou a tabela, Carlos Alberto dominou, botou lá dentro, saiu do gol, Jefferson já era marcado o impedimento, bota o lance Luxcolor para a gente então, o lance bonito, desse primeiro tempo, vamos rever, está aí, este lance, foi tão bom quanto pintar com o Luxcolor, Luxcolor, a tinta da pintura inteligente, rende, e dura muito mais, a imagem é legal, o toque do louco abriu, sai para a comemoração, o Edmundo foi muito atento também, quando viu ali a saída do goleiro Alberto, ficou totalmente vendido, sem ter como trabalhar, naquela saída ali, o goleiro Alberto, aí o Vilar, gritando com o time dele, aí está ali o Carlos Alberto, antes dele o desvio, bola para fora, é o time paraibano que vai para o ataque, está ali o arremesso cobrado, Doda, chega por trás, Amaral, ali pelo meio, devolve, dá um tapa, mas, tem que se esforçar, aí o Doda, é isso aí, legal, ali atrás o zagueiro, Saulo, a bola volta, do campo de ataque, quase lá na área, até a outra área, com o goleiro Alberto, eles começam tudo de novo, o Botafogo vai voltando, voltando, para dar o combate ali com o Fábio, e a bola sobrando com o Antônio Carlos, caiu o Lucas, levanta a cabeça, olha, faz o passe certinho no ataque, a marcação já teve a falta no Herreira, ele prendeu, prendeu, se irritou ali com a marcação, deixou no Lucas, viu, o time do Botafogo também, recua ali até o Jefferson, saída lá com o Fábio, Márcio, vai para o comando de ataque agora, o Andrezinho, aproximação ali do Márcio, chega no combate ali, o Rony, e conseguiu desviar, olha aí, olha aí, Vavá, Vavá, prendeu, saiu da primeira marcação, tirou do Antônio Carlos, é o Fábio Ferreiro, o último homem ali, e a bola recuada até o goleiro Jefferson, aí o Jefferson, pé esquerdo, ele joga no ataque, busca lá o Márcio, para a volta com o time do 13, Vavá, é um time perigoso, já mostrou isso, aí o Vavá, olha o Rony, o passe um pouco mais atrás, ali o Carlos Alberto, chega da Alberto, encosta um pouco mais, olha o Donda, aí o Donda, esse cara dá trabalho, vai para cima o Donda, pé direito, bateu, uma bomba perigosa, abriu o espaço, ele enfiou o pé, a bola foi fazendo curva de mundo, tomando efeito ali, e assustou o goleiro Jefferson. A torcida do Botafogo está irritada, porque joga com um time de menor investimento, menor expressão no cenário brasileiro, mas é um time muito organizado, é um time que sabe o que quer, que marca, sai para o jogo, toca a bola, trabalha de um lado para o outro, acho que o Botafogo tem que ter tranquilidade, tem que ter paciência, porque se não conseguir fazer o gol, fazer vários gols, pelo menos tem, não pode tomar, porque o empate de 2x2, classifica o time da Paraíba. Vou fazer mais gols fora de casa, olha o toque do Andrezinho, um pouco mais atrás, agora a pouco você vê ali, a estatística do Andrezinho, você tinha visto lá, oito passes certos, agora foi o nono passe certo dele, teve duas finalizações, e duas jogadas, de linha de fundo, são os números do Andrezinho, nesse primeiro tempo, até agora, 37 minutos. Preto. Diga, Aline. Só para fazer uma comparação, no jogo de ida, lá em João Pessoa, o 13 jogou no 4-2-2-2, fez seis finalizações certas, e 12 erradas, e o gramado estava muito ruim. Seis finalizações certas, no jogo todo lá. Exatamente. É, aqui nós estamos no primeiro tempo, teve a finalização do Amaral, que foi para o gol, agora essa do Doda, a estatística vai me ajudar, e daqui a pouco pinta mais, mas seis finalizações, com o jogo inteiro, é pouco, né? É pouco, seis finalizações. Principalmente, para o time que jogou em casa. É, o Botafogo lá, no jogo de ida, conseguiu neutralizar mais, é, o ataque da equipe do 13. Aqui, por estar em casa, por ter a pressão da torcida, por ter que se expor, um pouco mais, na necessidade da vitória, principalmente por ter saído atrás, dá mais espaço, principalmente, para o Vavá, e para o Doda, que estão se destacando, na equipe do 13. E vão lá para a área. No platizaga, ali o Anderson e o Saulo, estão lá esperando o cruzamento. Lançamento para a área do Rony, primeiro desvio, Adalberto, insiste ali pelo alto, e o Bandeira já marcou. Impedimento. Olho na tela, Olho na Bande. Oi, mais completa, mais vantagens. Deu certo ainda a jogada, com o Lucas. Acima da marcação, sai do Adalberto, ali pelo meio Felipe, olha o Louco Abrião, se apresentou, pediu, Lucas vai para a área, ele tentou a jogada com o Herrera, que acabou ficando ali, pela direita, para ocupar o espaço do Lucas, que se mandou lá para dentro. Está aí o Herrera. Olha o Andrezinho, a condição é legal. Andrezinho caprichou, no passe para trás. Olha, volta com o time do Botafogo. Herrera, ele e o Andrezinho. toma a frente ali, o Herrera, Andrezinho na condição legal, cruzamento é bom, pelo alto, dividiu o Louco Abrião, saiu o corte, o Adalberto bate para cima, mas bate mal. Ele joga ali, quase que, ainda dentro da área. O jogador do 13, apanhou da bola ali, para tirar. Saiu o Amaral, boa jogada do Amaral. Olha o Márcio Carioca. Saiu o Márcio. Ajeta jogada ali pelo meio, dá certo, encosta ali o Rony, prende a bola o Rony. Olhou, lá para a direita, no cruzamento, consegue tocar de lado ali, o Fábio Ferreira, só que devolve a bola para o Rony. Chega mais uma vez ali, o Amaral, pediu o Rony, ajeita, para fazer novo o cruzamento, Jefferson saiu do gol. Pega firme ali, o Jefferson. E aí, o Marcelo Vila, agora demonstra um descontentamento, não era exatamente o que, ele queria. Foi de mundo, conhece bem. O Marcelo Vila, trabalhou com ele no Palmeiras, e já fez elogios aqui, dizendo que é um bom profissional, um grande trabalhador, aí o técnico do 13. Olha o Andrezinho. É, está na frente, o louco abriu, vai o louco, puxa bem ali o Anderson. Consegue tocar ali pelo meio. Olha o Rony, olha o Rony, tem espaço, de longe, bateu, Jefferson acompanhou, e a bola para fora. Os ingressos para a Fórmula Indy no Brasil, já estão à venda pelo livepass.com.br, ou pelo telefone 011-4003-1527. A São Paulo Indy 300, será no próximo dia 29 de abril, hein? Quem comprar o ingresso, tem direito a assistir aos treinos. Você não pode perder essa, hein? Garanta já seu ingresso antecipado, para São Paulo Indy 300. E no domingo começa a temporada 2012, na Fórmula Indy. Ela tem a primeira corrida no domingo, grande prêmio de São Petersburgo. Não dá para perder também, hein? Próximo domingo ao vivo, uma e meia da tarde aqui na venda. 41 minutos, tem aí escanteio, bota fogo. Olha o Andrezinho, não chuta equipamento assim, não. Olha o escanteio cobrado, ali pelo meio, subiu para afastar o Anderson. Aí no Botafogo, escorregou, mas é o certo ainda. Antônio Carlos, ajeita, novo cruzamento, por baixo agora. Olho na tela, olho na Band. Diesel S50, a nova geração do diesel Petrobras. Se fecha o time do Botafogo. 13 vai para o ataque, abertura, lá na direita. Celso por ali, no cruzamento, boa antecipação. Chega junto, para afastar ali, o Marcelo Matos. Jogada pelo meio, Andrezinho. Saiu o Andrezinho, Herreira pediu. Saiu o Andrezinho, a marcação vai pintar o terceiro cartão. E agora é o Carlos Alberto. Mata a jogada ali, em cima do Andrezinho. Olha aí, olha o lance. Uma falta feia também, hein? É, poderia até, se quisesse, dar um cartão vermelho. São três os cartões amarelos para a equipe do 13, que se lança à frente, né? Você viu que o zagueiro Anderson roubou a bola e foi para a área. E, com o erro do cruzamento, deu a oportunidade do contra-ataque. Olha aí, a chance do Botafogo, Renato por ali. E a bola passa com tranquilidade, acompanhou o Beto. Olho na tela, olho na bande. Nova Skin, cerveja com um, é cervejão. Aí a cobrança do Beto. Finalzinho do primeiro tempo, aqui no Engenhão. Bom primeiro tempo do jogo da Copa do Brasil. Botafogo vai empatando com o 13, por um a um. E vai para cima, ali com o Márcio. Olha o Márcio Azevedo, levou pelo meio. E aí, pintou o ladrão. Pintou o ladrão e tirou dele. A torcida continua reclamando, não está satisfeita, né? Com o Botafogo nesse primeiro tempo. Principalmente com o Márcio Azevedo, é o que o torcedor mais pega no pé. E ele, ao invés de fazer o simples, roubar e tocar, e tentar se posicionar para chegar à linha de fundo e efetuar um cruzamento, que o Botafogo não fez, nenhum lá pelo setor esquerdo. Olha o tiro para o gol, acompanha mais uma vez o Jefferson. Outra bola perigosa, chutada lá da intermediária. Ele conduz, né? Falando ainda do Márcio Azevedo, ele conduz a bola irritando ainda mais o torcedor. E eu tenho a impressão de que os jogadores do 13 não estão confiando muito no Jefferson, o goleiro da seleção. porque chegou da intermediária, eles soltam o pé, como aconteceu nesse lance. Um minuto. Onde a Crespo? Só um negócio, né, Edmundo? Primeira bola chutada foi logo aos dois minutos. Deu certo? Então, continuam arriscando, né? Quem sabe? Vai empatando aqui no Rio a equipe paraibana. Um a um com o Botafogo. Mesmo resultado lá de João Pessoa. Olha o Berreira. Olha o Berreira. O canibando ali as costas do zagueiro. E a bola volta com o time do 13. No finalzinho desse primeiro tempo. Dali a aproximação do Adalberto. O Rony chegou. Abertura aí pela esquerda com o Doda. Olha o Doda. Puxa mais atrás. É bom esse jogador. O Doda, hein? Dá um trabalho danado ali para o Lucas. Vai dar a recuperação do Botafogo. Guerreira. Tirou dele o Amaral. Na verdade, o Anderson, o zagueiro. Agora sim o Amaral. Chega ali pelo meio. As aberturas com o Celso. Vamos caminhando para o final desse primeiro tempo aqui no Engenhão. Resultado que, por enquanto, vai levando o jogo para a disputa de pênaltis. Mesmo resultado do jogo lá da Paraíba. Um a um. Ali o Marcelo. Demora um pouco para fazer o lançamento. Prefere tocar mais atrás. Torcida cobra e o time do Botafogo. Torcida vai. Insatisfeito. Empate por um a um. Encostalha o Renato. Entra o lançamento. Não dá certo. Erra no passe. Aí o Lucas chega e faz a falta. Faz a falta ali o Lucas. Olha a repetição. Ele perde o contato com a bola e acaba empurrando. empurra ali o Doda e faz a falta. Já a cobrança do Rony. Aí ele recebe de volta. Vai terminar. Vai terminar no primeiro tempo. Aí o juiz. Final de primeiro tempo aqui no Engenhão. Bem movimentado. Um para o Botafogo. Um para o 13. Sandro Gama e Aline Bordalo. Deixa eu ver aqui o Marcelo Matos falando sobre... Vamos lá Aline. É a dificuldade ali do Sandro Gama e Aline Bordalo. Falar aqui com o Carlos Alberto. Vocês fizeram esse gol no início mas não se acomodaram. A postura tem que ser essa para o segundo tempo. Partiu para cima do Botafogo. Sim, porque agora o que nos importa agora é a vitória. A gente saiu na frente do marcador. Tivemos uma desatenção ali atrás. Vamos corrigir no segundo tempo para que a gente não venha ser surpreendido pela equipe do Botafogo com mais um gol bola de bola parada. Obrigada, Sandro. Daqui a pouco tem o Sandro Gama. Veja aí o lance do Amaral. Logou aos dois minutos no desvio ali matando o goleiro Jefferson. Já já tem os melhores momentos. Vamos falar mais desse primeiro tempo. Um para o Botafogo. Um para 13. Volta a 30 minutos. E podia complicar a vida dele também. Edmundo, falando das duas alterações. O Babá estava muito isolado na frente e por isso a mudança. Precisava um pouquinho mais de companhia. E a mudança no Botafogo é até de estilo de jogo porque o Jobson tem mais velocidade cai pelos lados do campo onde o Botafogo estava tendo mais facilidade. Eu acho que Jobson em Louco Abril ou Jobson em Reira se completam mais do que Louco Abril e Reira. Dois jogadores de área para a bola aérea. E isso estava sendo bem neutralizado pela equipe do 13. E vamos para o segundo tempo, né? E vamos para o jogo. Vai começar o segundo tempo aqui no Engenhão. Está aí o árbitro. Bona Marques da Rosa autoriza. Rola a bola. Começa o segundo tempo para você da Copa do Brasil. Botafogo e 13. Os times vão empatando por um a uns dois gols. Amaral aos dois minutos e Louco Abreu aos 22. E vamos lá. Botafogo chega aí no campo de ataque. Ali o Felipe. Primeira participação ali do Jobson. O gente que disse o Edmundo, né? Se apresenta pelo lado. Escapou. Bateu para o gol. Desviou. E ele ficou pedindo o pênalti. Ficou reclamando dizendo que foi no braço. Reclamou ali o Jobson. Olha o Fábio Ferreira. Agora tocada mais atrás ali. Recuada pelo Renato até o Antônio Carlos. Começa o segundo tempo e o torcedor do Botafogo começa prestigiando. Começa gritando aí empurrando o time. E vai tocando. Aí o Fábio. Jogada pelo meio ali o Andrezinho. Ele carrega. É só na marcação o Saulo ainda o Andrezinho. Chamou ali para o drible. Bom tom aqui do Marcelo. Lá pela direita. Na tentativa de cruzamento tem desvio. Escanteio para o Botafogo. Olha aí, ó. Lance do Jobson. Vamos ver. Ele bate. O zagueiro mete a mão ali. Se defende. O que ele faz aí de uma mão ali? A repetição, ó. No tiro do Jobson. Daqui a pouco você fala. Vamos primeiro aí com o escanteio. Vamos primeiro com o escanteio. Daí a cobrança. Ali no meio. Primeiro corte aconteceu. E Adalberto consegue afastar também. Consegue tirar ali o Adalberto. Ó o Marcelo Matos. Chega tirando. Faz a ligação certa ali pela direita. Ó o Renato. Chega aí o time do Botafogo. No cruzamento. Por baixo. Saiu fechado. Na verdade, direto para o gol ali. Fez a defesa do Beto. Daí a repetição para você. No lance anterior. No lance anterior. No lance anterior. Sem dúvida. O zagueiro do 13. Não teve nenhuma intenção de botar a mão na bola. O braço está junto ao corpo. E ela explode depois do chute do Jobson. No lance normal então. Aí o time do 13. Vai para o ataque. A equipe de Campina Grande. Um abraço carinhoso para todo o pessoal da Paraíba. Toma curtindo o futebol aqui na Band. O pessoal de Campina Grande é o pessoal do 13. A torcida pela classificação do time. Que começou na frente aqui. E agora vão empatando por um a um. Olha aí a chance mais uma vez com o Doda. Juiz de perto e de frente ali. Fiz que foi um lance normal. Mandou seguir. Aí o Andrazinho. Para o Márcio. Olha o Márcio. Olha a chance que ele tem. Na velocidade de Márcio. Tentou o lançamento para dentro da área. Olha o Beto. Mas é abusado esse goleiro Beto, hein? É difícil um lance que o Beto segura ali. De primeira com as mãos. Sempre domina. Mata no peito. Mata na coxa. Sempre faz uma graça ali o goleiro Beto. Olha o toque para o Andrazinho. Tenta a jogada ali pelo alto. Andrazinho insistiu mais uma vez. A marcação agora na bola. Jogada tranquila. E conseguiu cortar o Saulo. Jogada agora com o Celso. Espera o Amaral ali pelo meio. Ele domina e toca mais atrás. Mais uma vez o Celso. Todo time do Botafogo recua ali para o campo de defesa. Amaral. Insiste com o Celso. O lançamento é feito. E som a cobertura agora e o tiro de meta. Olho na tela. Olho na bande. Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Você sabe que no segundo tempo também tem o comentarista online. O pessoal que participa com a gente na interatividade. Na transmissão da bande. Então vamos lá. Colocando o endereço na tela aí do nosso site. Bande.com.br Barra Futebol 2012. Você está convidado. Foi o Roberto no primeiro tempo. Pode ser você agora. No segundo tempo. Nosso comentarista online. Acesse aí o nosso site. E faça o seu comentário na boa. Fique à vontade. Olho no treze. E tocou o perigo. Passa arraspando a trave. Chegada do Márcio Carioca. Que bola venenosa. Olha como ele sai livre de marcação. Bate cruzado. E quase bota lá dentro de mão. A jogada é maravilhosa. Primeira roubada de bola. O drible. A velocidade. Tudo perfeito. Acho que só faltou ter tranquilidade. Porque quando ele tinha três contra dois. O número superior de jogadores da equipe do treze. Foi quando ele decidiu bater com a perna esquerda. Levou perigo. Claro. Se ele tivesse um pouquinho de tranquilidade. Ele poderia ter encontrado um companheiro melhor colocado. E aí o treze. Ficaria em vantagem no placar. Chegou bem ali o Carlos Alberto. Batendo de longe. Olha o treze. Recupera no campo de defesa. Lucas. Aperta na marcação ali o Fábio Ferreira. Celso consegue passar. O Márcio voltou. Mas cometendo a falta. Ele se incomoda ali com a arbitragem. Mas a falta foi marcada. Olha o lance aí do Márcio. Como ele tenta a jogada. O Celso se atira ali. Vai na dividida também. A falta marcada. Já cobrada pelo time do treze. Anderson. Ali atrás do zagueiro Anderson. Limpa a jogada. Enfeita um pouquinho. E solta ali pelo meio. Carlos Alberto encosta por ali. Faz a abertura lá na esquerda. O passe sai errado. E ali o Renato. Domina. E já sai jogando com o time do Botafogo. Olha o Renato. No lançamento para o Jobson. A condição é legal. Lá vai o Jobson. Esperou o Louco Abreu na área. No cruzamento. Beto. Pega firme ali o Beto. E o Louco Abreu estava ali pertinho. Esperando ali um rebote do Beto. E não aconteceu. Domingo começa a temporada dois mil e doze. Fórmula Indy para você aqui na Band. Ao vivo. A partir da uma e meia da tarde. O sábado tem também durante a programação da Band. Todas as informações do treino de classificação. Começando aí a Fórmula Indy. É o torcedor em pé. O Domingo tem rodada pelos campeonatos estaduais na tela da Band. De Corinthians e Palmeiras é o clássico do Paulistão. Vasco e Rezende pelo Campeonato Carioca. Logo após a Fórmula Indy. Olha a bola recuada. Vai atrás o Beto. Tem que pegar ali. Senão é escanteio. Pegou o Beto. Não tem muita pressa para sair jogando não. Aí ele faz o lançamento. Entra lá na esquerda. Chega o Lucas. Primeiro toque de cabeça. E ela sobra com o Antônio Carlos mais atrás. Olha o Jefferson. Devolve o Antônio Carlos. Aí ele olha para o campo de ataque. Mas prefere tocar ali pelo meio. Aproximação do Fábio Ferreira. Esse é o jogo de volta da Copa do Brasil. Depois de um empate por um a um. E João Pessoa. Um a um também aqui no Rio de Janeiro. Olha o João Pessoa. De novo consegue escapar. Tentou um passe na frente. Chegava ali o Lucas. Mas o Adalberto conseguiu cortar. De novo o 13. Sai tocando. Lançamento é bom. Olha como chega ali o Márcio Carioca. Na linha de fundo. Ele protegeu. Mas a bola já tinha saído. Se atrapalhou com a placa ali. Os nossos amigos concorrentes. Mas também não precisava derrubar a placa. E aí o Botafogo com o Andrezinho. Marcelo Matos. Mais a frente ali o Felipe Gabriel. Torcedor que é velocidade. Chegou o time do Botafogo. Para fazer o cruzamento. O desvio na hora do cruzamento. Adalberto não gosta não. É marcado esse canteio. Vamos ver o que aconteceu. Olha o Lucas. Toca na frente. O Adalberto chega e toca para a linha de fundo. É que ele queria que o juiz marcasse falta nele. É por isso que ele ficou bravo. Já chegou se jogando, né? Mas o Lucas bobeou. O Lucas, se tivesse feito um bom domínio, poderia ter cruzado. A área estava cheia de jogadores do Botafogo. Quinto escanteio do fogão. Andrezinho. Levantamento. O jogo já está parado. Já teve a falta ali na área no ataque. Do Botafogo. O juiz acompanhou. E marcou a falta ali. Parece do Fábio Ferreira. Acabou marcando a falta. Olho na tela. Olho na bande. Sky, a maior quantidade de canais HD do Brasil. Está aí a bola jogada no campo de ataque. Só para tirar ali o Fábio. Chega Andrezinho. O Amaral chegou também empurrando. Fez a falta ali o Amaral. O jogo vai ficando mais truncado no segundo tempo. E a Copa do Brasil tem esse detalhe, né? O tempo vai passando. Aquilo que parecia ser um jogo teoricamente mais fácil. Vai ficando difícil. O torcedor vai ficando cada minuto que passa mais incomodado, mais tenso. E isso passa para dentro de campo, né, Edmundo? Sem dúvida. Foi isso que aconteceu logo após o gol do 13. O Botafogo teve tranquilidade, botou a bola no chão. Empatou o jogo. Teve outras oportunidades para ampliar. O 13 se organizou melhor no final do primeiro tempo. Voltou. Bem organizado agora também nesse segundo tempo. Irrita. Principalmente a torcida do Botafogo. O 13 para as jogadas. Por isso tem três cartões amarelos para a sua equipe. Isso vai irritando. Vai minando. E o tempo vai passando. E o resultado vai agradando a equipe do Marcelo Vilar. Teve outra falta ali no Andrezinho. Já estamos com 10 minutos no segundo tempo. Ó o Andrezinho. Tentou ali o lançamento. O corte aconteceu. E aí o Amaral. Coloca no Rony. Chega o Fábio. Chega para estragar a jogada, mas só parcialmente. Já teve a recuperação mais atrás do tipo do Botafogo. Renato. Prefere o passe pelo meio. Ali o Felipe. Falta nele. Falta por baixo. Falta por baixo. Matando a jogada mais uma vez. Uma sequência de faltas aí cometidas. Cometida pelo time do 13, né? E dois jogadores estão pendurados ali pelo meio. Carlos Alberto, o número 8. E o Doda, o número 11. Um jogador que estava pendurado já foi embora. O Vavá. Marcelo Vilar já aproveitou e tirou no intervalo. Sobração de falta aí, Renato. Pouca distância. Pé direito. Frontal. Sai, sai. E o Anderson tirou. Botou para o próprio Renato. Ele só bate para cima. Ele rifa a bola, né? Jogando para o alto. Ali o Renato tenta corrigir. Domina. Protege. Toca de lado ali com o Márcio. O Renato tem moral com a torcida, né? A torcida gostou. Aplaudiu o Renato. Olha o Jobson. Limpou. Tentou pelo meio. Felipe. O Felipe devolveu para o Jobson. Bateu. Pegou firme o goleiro Beto. Jogada mais bonita no segundo tempo. A chegada, tabela, o Jobson ou o Felipe. Olha a devolução. Perfeito passe. A batida de primeiro e o Beto bem colocado. Você vê como muda o jogador e muda a característica, né? O Herrera é um jogador de área, lutador, um cara que tem a cara do Botafogo. Mas o Jobson tem mais técnica, tem mais velocidade, tem mais habilidade e por isso consegue fazer as tabelas que o levam a finalizar. Finalizou bem mais do que o Herrera nos primeiros 45 minutos. Aline. Mexeu 13. Entrou o Neto Maranhão com a 16 para a saída do Amaral com a 5. Características do Neto. Tem bom passe, utiliza as duas pernas para bater na bola e finaliza com força. Então alteração aí. Neto Maranhão vai para o jogo. Mudança no time do 13. Felipe. Boa abertura lá pela direita. Lucas no cruzamento por baixo. Consegue tirar ali o Anderson. Ele afasta. E aí o 13. Se arma para o contra-ataque. Olha a jogada pelo meio. Rony. Prendeu. Esperou para fazer o lançamento lá pela esquerda. A chance do time do 13. Na hora do cruzamento saiu o desvio. Insiste lá. Ainda o Thiago Cunha. Na linha de fundo. Ganha escanteio o time de Campina Grande. Chega junto na marcação ali. O Antônio Carlos. Vai para dar o bote. Faz a marcação. Desvia. E o 13 tem a cobrança de escanteio lá pela esquerda. Vamos chegando aí aos 13 minutos do segundo tempo. Vamos ver. Está aí o Jefferson. São cinco jogadores que se apresentam ali na área. Autorização. A cobrança fechada. Jefferson conseguiu afastar. Mas ainda dá chance para mais um cruzamento. O Márcio espera por ali. Direto para a pequena área. Sobe bem o goleiro Jefferson. Olha a pressa para sair. Olha o Márcio Azevedo. Ligou. Diretamente. No ataque. Lá para a área. Zobzo por ali. Beto. É rápido o Beto, hein? É. O Beto foi rápido. Mas ele foi seguro. Por trás. Pelo Anderson. É isso que reclama a torcida do Botafogo. Vai embora o time do 13. Já tem a chance para fazer o cruzamento. Bom corte. Bom corte. Esperava lá na área. O Doda saiu um pouquinho mais. O Márcio também. De cabeça, Antônio. O Carlos consegue tirar. Já liga ali com o Andrezinho. Olha o Jobson. Esperou. Andrezinho. Mais uma finta. Espera o posicionamento. Está marcado aí o Andrezinho. Consegue o passe um pouco mais à frente. Felipe. Grande finta do Felipe. Prendeu. Mais uma finta. É liso o Felipe. Pé esquerdo. Cruzamento. Põe uma jogada. Lutou aqui para trás. Pintou. Defendeu. Beto. Linda jogada no Felipe. Entorcou. Cortou ali o Felipe Gabriel. Olhou para a área. E jogou lá. Pulou com o Abreu. Olha aí o corte depois da cobrança do escanteio. E chegando com perigo aí o time do Botafogo. Caiu o arremesso lateral lá pela direita. Preocupação ali do Beto. Olha o Jobson. Olha o Jobson. Espera pela marcação. O Jobson escapa. Ainda ele. Prendeu. Para cima. Na área trombada nele. E é só o tiro de meta. Vamos para o nosso comentarista online. Vamos lá. No segundo tempo. Você revendo o lance do Jobson aí. Depois o Edmundo vai falar. Mas vamos aí com o comentarista online. Olha ali. Depois. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. É. Bom. Já já o Edmundo fala. João Vitor. Edmundo. O ataque do Botafogo. É bem mais veloz com o Jobson. Do que com o Herrera. Com certeza, João Vitor. Claro que o Botafogo sente falta no jogo de hoje. É do Elkson. É um jogador de extrema habilidade. Teve a volta do Loucabril. Que fez o gol. Mas eu gosto mais dessa dupla de ataques formadas. Por Jobson e Loucabril. Porque o Jobson cai dos dois lados. Você viu. Já o viu fazendo jogada pelo lado direito. Pelo lado esquerdo. E aí fica muito mais fácil. Para as enfiadas de bola do Andrezinho e do Felipe Gabriel. Foi falta nele ali? Foi falta. Foi falta. Mas seria uma falta perigosa na entrada da área. Principalmente para quem tem Andrezinho como cobrador. Olha o Jobson. Bateu para o gol. Que bola veranosa. Mais uma vez a chegada ali do Jobson. Olha ali, olha. Como ele carrega. Arranca com velocidade. Enfia o pé. Ela vai ali na sustentação da rede. Ali quase na trave. E o goleiro Beto ficou paralisado. Nenhuma reação ali o Beto. Olho na tela. Olho na bande. Pepsi. Pode ser muito bom. Pode ser Pepsi. Pepsi. Ali o Felipe. Temos 16 minutos no segundo tempo. 1 a 1. Botafogo 13. Jogo da volta da Copa do Brasil. Por enquanto, a decisão vai ser nos pênaltis. É o mesmo resultado do jogo lá em João Pessoa. Ali o Marcelo. Espera o espaço para o lançamento. Voltou para o Marcelo Matos. Não. Passou por ele. Gira rapidamente ali o Thiago Cunha. O que eu vim do 13 vai para o campo de ataque. Olha o lançamento. A condição é legal. Na batida para o gol. A bola sobe demais. Que susto. Toma o Botafogo. Um passe primoroso. Aí a finalização. Chute forte. Acompanhou o goleiro Jefferson. Uma condição legal. Passe perfeito. A zaga parou. Esperou. E quase o 13 faz o segundo gol. O Thiago Cunha se projetou bem. Recebeu um ótimo passo. Mas bateu mal. A equipe do 13 da Paraíba vai para cima. Tenta o seu segundo gol. Que aí dificultaria muito as coisas para o Botafogo. O Botafogo tem que botar a bola no chão. Trabalhar com velocidade. Com a técnica mais apurada que seus jogadores têm. Para chegar ao seu segundo gol. E aí ter um pouco mais de tranquilidade. Percebe a falta ali o Renato. Veja o número de faltas. Fez 10. O Botafogo 21 faltas. Fez a equipe do 13. Gol de empate no primeiro tempo. Saiu na bola parada. Na cobrança do Renato. O louco abriu dentro da área. Preocupação do goleiro Beto. Vamos ver. O Renato ali na cobrança da falta mais de uma vez. O Jobson está lá dentro. Também espera. Sai da marcação. Passou por todo mundo. Tirou o Saulo. Aí eu estou aqui para cima ali na cabeça da área do Carlos Alberto. Falta. É mais uma falta. Agora o Andrezinho. Vai chegando o time do Botafogo. Marcelo Vilar não gosta. Se incomodou ali o Vilar. Olha a repetição aí já. Já no chão o Andrezinho. E a falta para ser cobrada. Está ali o Beto. Está ali o Beto. Está ali o jogador da barreira que é o Celso. Aí o louco abriu. Expectativa ali pelo alto. Bem posicionado ali para a cobrança. O Andrezinho. Autorizado. O Andrezinho levantou do primeiro desvio. A bola passa por todo mundo. Olho na tela. Olho na bande. Loterias Caixa. É mais que fácil. É loto fácil. Aí o louco abriu. É a cobrança do goleiro Beto. Carga o braço ali o Márcio Carioca. Espera o lançamento no ataque. Ela vai ali pelo meio. Seria para o Doda. Lucas. Ladrão Lucas. Conseguiu cortar. Bate para cima ali o Adalberto. Olha o Jobson. O Jobson também vai participando de todas as jogadas do time do Botafogo. Entrou num bom ritmo aí para o segundo tempo o Jobson. Antônio Carlos. Andrezinho. Ali pelo meio o Marcelo Matos. Espera ali a definição com o Márcio Azevedo. Quando o Márcio foi para a bola de frente. Chegou junto com ele ali o Celso. Atropelando o Márcio e fazendo a falta. Segunda a sexta-feira a partir das 11h15 da manhã. Tudo o que rola no futebol. Jogo aberto. Apresentação da Renata Fan aqui na bande. Sempre a participação ali do Baclava. O Sando, o Bárbara Coelho. O pessoal do Rio de Janeiro. Com todas as informações da equipe do Rio. A bola parada mais uma vez. Ali o Loco abriu. Espera o cruzamento. Andrezinho. Toma a distância. Lá vai Andrezinho. Autorizado. No levantamento. Na direção do gol. Essa bola não passa. Aí do toque. Olha o Loco. Espalma o goleiro Beto. Mergulha ali do lado esquerdo o suficiente para jogar para a linha de futebol. E evitar o segundo gol do Botafogo. Olha o primeiro lance. Na disputa. Ela vai voltar para a área. Olha como ele se estica todo e joga para fora. Olha que imagem bonita aí para você. Ótima defesa do Beto. Ele está fazendo ótimas defesas. Está salvando a equipe do 13. Eles têm muita dificuldade em sair do gol. Mais uma vez ele saiu mal. E foi salvo pelo seu zagueiro. O Botafogo insiste na bola aérea. Porque tem no Loco abriu um especialista nesse tipo de jogada. Fez o gol e o Beto tem muita dificuldade em sair na bola aérea. O Renato está ali para a cobrança de escanteio. Mas está sentindo alguma coisa também. É atendimento para o Beto. Mas uma expressão de dor lá também o Renato. Para cobrar o escanteio. E agora vai ter autorização. Está ali o Renato. Está esperando. Primeira advertência ali pelo meio do juiz. Já conversou com todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o jogo. Autoriza aí. Está aí a autorização para a cobrança de escanteio. Renato. Pé direito. Levantamento. No meio da área. Tirou o goleiro. Voltou. Ainda o time do Botafogo. Jobson balançou e perdeu o contato com a bola. Nada bem que o Edmundo falou, né? Já chamou a atenção. O goleiro Beto é muito bom ali embaixo. A trave. A saída ele não acha. Uma bola sendo cruzada. Olha o Márcio Azevedo. Tentou pelo alto. Nas costas ali o Adalberto. Faz o passe o Fábio Ferreiro. Cruzamento de novo por baixo. Errou o Antônio Carlos. A bola veio para o Antônio Carlos. Ele fica se lamentando porque teve uma ótima oportunidade. Só errou a bola. Praticamente, né? Cruzamento mais uma vez. Ficou fácil ali o Adalberto para conseguir tirar. E aí o contra-ataque do 13, ó. Time perigoso. Velocidade. A bola corre. Chegada aí pela direita. Olha o Márcio. É falta nele. O Márcio Azevedo vai ganhar cartão amarelo. Não tem nem o que discutir, né? Agora o Márcio Azevedo. Só no corpo do Márcio Carioca. Já ali para matar a jogada. Não pega a bola, ó. Atinge só o Márcio Carioca. Olha a repetição. No carrinho. Ele atropela. E aí ganha o cartão amarelo. Merecido, mas uma jogada providencial. Porque se o Márcio Carioca consegue escapar do Márcio Azevedo, ele ia em direção à área do Botafogo e ia encontrar um número superior de jogadores. Por exemplo, quando a gente vê o bom cruzamento do Louco Abreu, né? E o zagueiro artilheiro, Antônio Carlos, que costuma fazer bastantes gols, erra com a perna direita e acaba desperdiçando uma grande oportunidade. E ele fica incomodado. Ali o atendimento para o Márcio. O Márcio, jogador do 3, o Márcio Carioca. Na entrada do Márcio Azevedo, que fez a falta e ganhou o cartão amarelo. Olho na tela. Olho na bande. Divirta-se, baixe o aplicativo Meu Baianinho no smartphone ou tablet. Jogadores do Botafogo no banco de reservas. Todos ali no trabalho de aquecimento. O mesmo acontece do lado do 13. Diga, Sandro. Você chamava atenção, estou observando aqui, que o Renato veio mais próximo aqui da gente. Colocou a mão novamente ali no tornozelo esquerdo, né? Conversou rapidamente com o médico do Botafogo, mas está caminhando normalmente o Renato. Exatamente isso. Exatamente o que você disse aí, Sandro. Imagem mostrada, está aí o Renato. Está incomodado, mas vai lá para dentro da área. Olha aí, na cobrança do Renan. Antônio Carlos consegue fazer o corte. Alto aqui para trás. Chega mais uma vez o 13. E aí no cruzamento do Celso, ele pega muito mal e manda longe do gol. A expectativa do torcedor do Botafogo aqui no Engenhão. O time empatando por um a um. Resultado que leva é a decisão para os pênaltis. Para a gente saber quem é que vai pegar o Guarani. Na segunda fase da Copa do Brasil, começou com 64 equipes. Guarani já conquistou a sua classificação na primeira fase e aguarda o vencedor desse confronto entre Botafogo e 13. Aí o Renato. Prende a bola o Renato, tem tranquilidade para tocar. Fábio Ferreira. Espera ali uma aproximação, a bola voltou no Fábio. Ficou no chão o Felipe. Por isso o Fábio chegou um pouco mais. Por isso ele prendeu um pouco mais, até se levantar ali o Felipe. Bola para dentro da área. Tentava ali o Lucas. O Lucas foi atrás. O zagueiro do 13 só girou o corpo. Protegeu e ganhou um tiro de meta. Olho na tela. Olho na bande. Oi, mais completa. Mais vantagens. Vai para a cobrança ali o Beto. Ali o Márcio. Márcio Carioca. Espera o lançamento do Beto. É essa bola no campo de ataque. Ali a dividida. Vamos ver quem é que coloca no chão. Bola passa pelo Renato. Jobson vai atrás. Mas está parado. Foi marcada a falta. Falta a favor do Botafogo. A cobrada. Preto. Diga, Sandro. Torcida ensaia o nome de Caio aqui atrás do banco de reservas. O Osvaldo tem Caio como opção para atacante e também o William. São os dois jogadores. Um aquecimento. Timidamente falam aí do Caio. Vamos ver. Vamos esperar. Bola nascer para dentro da área. Ganha escanteio o Botafogo. Olha o Caio ali. Olha o Caio ali. Esse que faz aí o aquecimento. Esperando aí a chance. Bola para dentro da área. Antônio Carlos. No toque. Pinto. Defendeu o goleiro Beto. No toque do Loco Abreu. No toque do Loco Abreu. E mandou para a linha de fundo. Escanteio cobrado. Lá na segunda trave. Passa por todo mundo. Antônio Carlos vai atrás. Protege. Tem mais um desvio. Tem novo escanteio do Botafogo. Vai para cima o time do Botafogo. Busca aí o segundo gol. Gol da classificação. O Loco Abreu está ali. Cruzamento é feito. Caiu o jogador do Botafogo lá na área. E aí o Lucas faz a falta. Faz a falta ali o Lucas. Chega empurrando. Mata a jogada. E acaba cometendo a falta. Aí é cartão amarelo, né? Aí é cartão amarelo. Olha o Renato aí. 32 passes certos. 2 desarmes. E uma finalização. São os números do Renato aí. E o cartão amarelo agora. O Lucas. É o segundo cartão. Do time do Botafogo. Olha ali. Isso aí empurrando merece mesmo. O cartão amarelo, né? E você viu a imagem ali da torcida do 13. É grande a torcida do 13 aqui, hein? Caiu. Grande e empolgada, né? Empolgada. Só para isso. E o Marcelo Vilar vai fazer mais uma mudança, né? Isso mesmo, Aline? Isso mesmo. A última mudança vai sair o Márcio Carioca com a 7 para a entrada do Léo Rocha com a 17, que é meia. O Márcio... Deve ser aí o... Além do cansaço. Ou então até uma contusão na entrada do Márcio Azevedo, né? Depois daquele lance ali, ele já não levantou legal. E agora pede atendimento mais uma vez, com o Maka e tudo mais. E aí o torcedor, ó. Do 13. É claro que você tem o pessoal aí. Você tem os paraibanos, né? O pessoal de campeão grande. Que reside no Rio de Janeiro. Até acredito que alguém tenha saído da Paraíba. Que tenha viajado para prestigiar aí o time. Agora é grande a torcida do 13. Grande proporcionalmente, né? Pelo número de torcedores do Botafogo que se encontram aqui no estádio. E a festa fica legal. Prieto. Diga. Caio, quem é que sai, Caio? Felipe Abreu. O que é que o Oswaldo passou para você? Tentar aqui e tentar fazer o gol da vitória. Tentar fazer o gol da vitória, o Caio. Felipe Abreu vai embora. Tá certo, Edmundo? Essa alteração aí do Oswaldo? É, me parece um pouco cansado, né? O Caio foi, durante muito tempo, talismã, xodó, jogador que sempre que entrava fazia gols. Não está conseguindo repetir isso nesse ano de 2012. Na verdade, quem fez os últimos três gols na vitória sobre o Vasco foi o Felipe Gabriel. Me parece um pouco cansado. Eu acho justo, principalmente para fazer a vontade do torcedor que pedia muito pela entrada do Caio. Então vamos lá. Caio vai para o jogo. É, entrando o Caio, camisa número 18. É a segunda substituição do Oswaldo de Oliveira. Ele ainda pode fazer mais uma mudança no time. Faz a segunda alteração. Já entraram os Robson e agora o Caio. O Botafogo vai empatando com 13 por 1 a 1. Mesmo resultado do jogo lá da Paraíba, lá de João Pessoa. Olha o toque mais atrás da primeira participação do Caio. Sempre lembrando, estou dizendo que o jogo foi João Pessoa. Claro, o 13 é um time de Campina Grande, mas que fez a primeira partida em João Pessoa, lá na Paraíba. E agora o jogo de volta aqui no Engenhal. Vamos lá. Aline Bordalo, aí a alteração agora na equipe do 13, não é? Exatamente. O Léo Rocha entrando com a 17 para a saída do Márcio Carioca com a 7. O Márcio já estava fora, não tinha condições mais de jogo. Então vamos lá. O Léo Rocha já está no campo. Olha o toque para trás. Chega ali o Jobson, tentou proteger, ficou sem a bola, ela explode ali no rosto, na cabeça do Márcio Azevedo, que está aí no detalhe para você. E vai para fora. Olho na tela, olho na Band. Diesel S50, a nova geração do diesel Petrobras. Olha o Caio. Tenta mais uma participação ali, o Caio fica no chão, reclama da falta. O juiz acompanhou, o jogo está quente. E segue o jogo. Ali o Léo Rocha. Carrega o Léo, prende a bola, tenta o passe, só que toca errado, ela sobra com o Lucas. E aí o Lucas, ele está lá no meio. Jobson se apresenta para todas. Dá um trabalho danado ali para o zagueiro Anderson, que você viu aí o capitão do time, que saiu ali na marcação para cima do Jobson. Chega aí o time do Botafogo. Falta. Mais um cartão amarelo. Foi o Neto, né? Neto Maranhão. Fez uma falta dura. Olha ali, ó. Como ele vai, mata a jogada também. É só a intenção de parar o jogo, né? E faz a falta. Ganha cartão amarelo também o Neto Maranhão. Vai o Marcio Azevedo. Vai o Marcio Azevedo. Cortou. Escapou. Carlos Alberto se toma. Vai ser expulso. Vai ser expulso. Amarelo. Vai ser expulso. Cartão vermelho para o Carlos Alberto. Cartão vermelho para o Carlos Alberto. Era um jogador pendurado. O número de faltas por parte do 13 foi aumentando, aumentando, aumentando no segundo tempo. Até pintar um jogador que estava pendurado, né, Edmond? E aí ele ganha o vermelho. É, a soma de cartões amarelo, ela sempre... Ó a bola na área. Passou a chance. O corte. Chega ali o Marcelo. Sentiu o Marcelo. Ficou no chão. Tem que tirar essa bola. Tem que tirar essa bola. Atendimento rapidamente para os dois jogadores. Cabeça com cabeça ali, olha. O Marcelo Matos está caído. Ó a repetição. E o Rony também. Ih, a pancada foi forte, né? A pancada foi forte ali. Atendimento para os dois jogadores. Atendimento para os dois jogadores. Gelo, mas está todo mundo conversando ali, felizmente. Está tudo bem. Tudo bem. O atendimento ali, Marcelo Matos e o Rony, o jogador do 13. Ah, eu dizia que a soma de cartões amarelo é sempre muito perigosa. O futebol brasileiro, todo e qualquer falta, é passivo de cartão. Está aí quando a gente vê o cartão, o segundo cartão amarelo, é para o Carlos Alberto. Então o jogador tem que ter um pouco de tranquilidade. O Márcio Azevedo já tinha dado o corte, já tinha passado pelo Carlos Alberto. Ele bota o pé entre as pernas do adversário, o derrubando, não procurando a bola. Eu acho que a expulsão é bem justa. Mais uma mudança, né, Sandro? É verdade. O Felipe Menezes, jogador de meio campo, tem a camisa 16. Vai sair o Marcelo Matos, no time botafoguense. Bom, pelo choque ali, sai atordoado o Marcelo Matos. Veja aí, a pancada foi forte. Na dividida, ele vai na bola e chega ali o Rony e atinge a cabeça dele. Na parte lateral, uma pancada muito forte. Lata fora o Marcelo Matos. E aí a substituição. Felipe Menezes entra com a camisa número 16. Bom, agora já fez as três alterações. Osvaldo de Oliveira. E aí o Marcelo Matos. Ele vai para a maca e prefere deitar ali na maca móvel. O Marcelo Matos. Ainda precisa de mais um atendimento mais cuidadoso, com mais atenção ali. Porque a pancada foi muito forte na parte lateral da cabeça ali do Marcelo Matos. É reiniciado o jogo aí no segundo tempo. Temos 35 minutos. Tocabola o tipo do Botafogo. Abertura lá pela direita. Louco Abreu espera na área. Jobson também. Andrezinho um pouco mais atrás. Quem se posiciona ali é o Louco Abreu. A bola acaba passando por ele. Ele ainda insiste e ganha. Olha o Márcio. Dominou. Carregou. Tentou na entrada. Olha o Caio ali. E vai para cima da marcação para o Jobson. Pintou. Pênalti não. Ele marcou a falta do Jobson. Amarelo. Ele marcou a simulação do Jobson. E rapidamente aplica o cartão amarelo para ele. Primeira jogada do Caio. Na entrada da área. Sobrou para o Jobson. Vai para cima. A marcação. Ele vai para o chão e toma o amarelo. Edmundo. Muito boa a arbitragem. Errou porque o Caio tomou a falta. Mas ele deu a lei da vantagem porque a bola sobou nos pés do Jobson. Esse se jogou. Simulou. Tentando jogar o árbitro contra a torcida. E o cartão amarelo bem aplicado. E aí o Márcio. Cartão amarelo então para o Jobson. Mais um jogador pendurado dentro de campo. O torcedor do Botafogo agora se alia ao time. E prestigia. Se levanta. Vai cantando e vai empurrando o time. Que precisa dessa força aí do torcedor. Jogada até a linha de fundo. Ganha. Canteia o Botafogo. Olha o torcedor aí. Não é grande a torcida. Mas prestigia e empurra o time. Que precisa aí do apoio da sua torcida. Final de contas está jogando em casa. Ali a passagem do Lucas. No cruzamento para a área. E o toque de cabeça com o número. Guller e o Jobson. Antes dele tem o desvio. Ganha o escanteio com a equipe do Botafogo lá pela direita. Oi Sandro. Só para registrar. Marcelo Márcio teve que ser levado para o vestiário. Para ser melhor observado. Ah sim. Olha aí o toque de cabeça e bola para fora. Olho na tela. Olho na bande. Nova skin. Cerveja com um é cervejão. É bom o jogo aqui no Engenhão. Copa do Brasil são jogos decisivos. Cada fase é uma decisão. E nessa primeira fase. A coisa difícil para o Botafogo e treze. Aqui no Engenhão. Primeiro jogo um a um em João Pessoa. Olha aí o Jobson. Carregou. Pintou. Bom passe. Pintou para a batida para o gol. Defendeu de novo. O goleiro Beto. Fecha o gol ali o Beto. O chute agora do Caio. Bem posicionado ali. Fez a defesa. Toca a bola aí. Equipe do treze. Tem o jogador. O Botafogo caído ali. É o zagueiro Antônio Carlos. Precisa de atendimento também. Então o jogo fica parado. Enquanto isso. Vamos com o lance bonito desse segundo tempo. Vamos lá. O lance Luxcolor. Coloca na tela para a gente. Está aí. Este lance foi tão bom quanto pintar com Luxcolor. Luxcolor. A tinta da pintura inteligente. Rende. E dura muito mais. Foi logo no começo do segundo tempo. Logo que entrou o Jobson. Aquela tabela que ele fez com o Felipe. Foi uma jogada muito bonita. Depois da finalização teve a defesa. Problema no ombro ali. É clavícula. O zagueiro Antônio Carlos. Vai para fora de campo. Preto. Diga. É uma muito engraçada cena aqui no banco de reservas do treze. A maioria dos jogadores roendo a unha. E um rezando. É. Atenção. O time conseguiu. O seu primeiro objetivo. Que foi. Trazer a decisão aqui para o Rio de Janeiro. E aí os jogadores do treze. Olha ali. Atenção dos jogadores do treze da Paraíba. O primeiro objetivo foi alcançado. Que foi trazer o jogo com o Engenhão. Porque na primeira fase. O time visitante. Que fizer dois gols de diferença na vitória. Dois gols ou mais. Elimina automaticamente. A segunda partida. O jogo de volta. Então quem joga em casa quer fazer o segundo jogo também. E aí o treze está jogando aqui no Rio de Janeiro. E vai empatando por um a um. Uma chance real também de classificação para enfrentar o Guarani. A segunda fase da Copa do Brasil. Ali o Andrezinho. Toda a pressa do Andrezinho. Para a bola parada aí. E a cobrança da falta. Inverta jogada lá pela direita com o Lucas. O time do Botafogo vai para o ataque. Vai ser feito mais atrás. De novo ali o Lucas. Já recuperado o Antônio Carlos. E a bola com o Fábio Ferreira. Ele está na frente. Olha o Andrezinho. Olha o Andrezinho. A marcação para cima dele. Acabou o campo. Saiu com o bola e tudo ali o Andrezinho. Reclamou porque a marcação foi forte. Olha aí. Ele teria sido empurrado. Foi ali perdendo o equilíbrio e a bola saiu. Eu achei que foi corpo a corpo. Eles disputaram. Do corpo o jogador do 13. Estava com os dois pés no chão. Mais firme. E olha que cena inusitada. Ele correu para bater na bola e sentiu o cãibro. Olha o Beto. Uma imagem muito clara. E não colocou a bola em jogo. Não chegou a tocar na bola. Cai ali o Beto. Claro sinal de cãibro ali. Puxando o bico da chuteira do pé esquerdo. Alongando ali. Olha ali. Olha lá. Vai para a comprança. É duro, hein? É duro. Goleiro com cãibra. É difícil. Acontece. Mas acontece. Principalmente pela viagem que o 13 fez para chegar até o Rio de Janeiro. Desgasta, entrega. Porque eles encararam essa equipe do Botafogo de igual para igual. No momento algum. Se acovardando. Jogando um bom futebol para frente. É claro que o Beto tem sido o grande destaque. Porque o Botafogo é superior. Queria mais oportunidade. E por isso ele se destacando. Mas é raro. Acontece. Mas é raro ver um goleiro sentir cãibras. E a gente viu que foi clara a imagem. Em que ele não teve a intenção de retardar o jogo. Foi cãibras mesmo. O componente emocional também. Claro que tem o lado físico. Mas o lado emocional. Já está recuperando. Poderia ter colocado o outro agora para bater o tiro de meta. E não arriscar, né? Poderia. Deu bem. Deu firme. Jogou num ataque. Desvia ali o Fábio. Bola sobra para o time do Botafogo. O Márcio Azevedo recebe. Com isso o tempo vai passando. Já temos 42 minutos no segundo tempo. Se insistir o empate por um a um. Disputa de penalidades máximas. Depois do jogo. Daí o Márcio Azevedo. Encara a marcação de dois jogadores. Carregou. Tentou na linha de fundo. Cortou. E a bola acaba escapando. Tira dali o Celso. Chega também o Fábio Ferreira. Dá um tapa. Ali a abertura. Bom passe do Felipe Menezes. Chegou. Olha o time do Botafogo. No cruzamento. Para dentro da área. Tem o corte. Escantenho do fogão. Lá na direita. A esperança agora com o Fábio Ferreira na área. Antônio Carlos. Louco. Abreu o pessoal para a jogada aérea. Está em autorização. Levantamento. Saiu. A bola vai passando por todo mundo. Jobson domina. Escapa dele. Não consegue prender a bola no pé ali o Jobson. E do outro lado só tem o goleiro. O Jefferson. Se destaca ali o Jefferson. 45. 45. 45. Quem é que está gritando 45? É o assistente, né? Do Marcelo Vilar. Olha a bola para dentro da área. Subida do Louco Abril. Passou. Andrezinho. Dominou. Bateu firme. Consegue fazer o corte ali o zagueiro Anderson. E é bola com o 13. É bola com o 13. Para chegar no campo de ataque. Prefere o passe um pouco mais atrás ali o Neto. Neto Maranhão. O toque na frente. A bola saiu. Não teve o domínio. O arremesso lateral é do Botafogo. Pressa na cobrança. Sai ali de trás Andrezinho. Já estica. Bota para a velocidade aí do Márcio. Daí o Márcio Azevedo. Não encostou ninguém. Só um pouco mais atrás o Renato. Daí o Renato. Prende a bola. Neto passe para frente. Jobson. Sempre protegendo. Andrezinho por ali. Corta mais uma vez o Anderson. É. Afasta de novo ali o Anderson. Fábio Ferreira. Domina. Entra no chão. Renato. De novo com o zagueiro Fábio. Ele prefere mais uma vez atrás. Com o Renato. Time do Botafogo toca a bola. Está ali atrás o Caio. Esse é o Caio. Que toca para o Felipe. Ali o Felipe Menezes. Espera ali o Caio se aproximar de novo. Ele carrega. Vem a marcação do Donda em cima dele. É falta. O Donda se preocupou ali. Porque é outro que está pendurado com o cartão amarelo. Time do Treze já está jogando com dez. Para a área. Olha o Jobson. Dominou. Escapou um pouquinho. Não consegue dominar legal. Abertura para o Márcio. Vem a marcação. Vem o desvio. Mas luta muito. A equipe para a Ibama. 4 minutos. Luta muito nesse segundo tempo. Na briga aí pela classificação. Sobe a placa. 4 minutos e acréscimo no segundo tempo. Mais 4 minutos de jogo. Para dentro da área. No toque de cabeça ela vai para fora. 45 minutos. Até os 49. Jogo enquanto o empate. E a decisão será nos pênaltis. Aí o Beto. Siga ali. O time do Treze não treinou pênaltis essa semana. Peguei essa informação agora. Já o Botafogo treinou bastante. E o goleiro Jefferson teve excelente aproveitamento. É um grande goleiro Jefferson. O Beto mostrou que ali embaixo da traca também é um ótimo goleiro. O problema dele, como mostrou o Edmond, é a saída do gol. Houve algumas saídas desastradas no jogo. Recupera o time do Treze. Olha o Márcio. Vai para a briga. Consegue a posse de bola. Protege. A bola sai e arremessa o lateral. Olha a pressa na cobrança para o Jobson. No finalzinho do jogo. Chega fazendo o corte. Olha o Neto Maranhão. Olha o Neto. Grandalhão. Chegou rapidamente. Cortou. E deixou o escanteio para o Botafogo. A torcida se levanta e se agita mais uma vez. No finalzinho. 46 minutos. Aí a autorização. Lá pelo meio. Toque de cabeça. E a bola para fora. Subida ali do Fábio Ferreira. Olha a cobrança de escanteio. O desvio. Acompanhou o goleiro Beto. Agora não saiu. Esperou para ver o que ia acontecer. E a bola foi para fora. Tem tiro de meta a equipe do 13. Joga com 10. E agora é o Fábio que cai. Caiu ali. É, agora é o Fábio que cai. E se desentende com o companheiro dele. Ele está se desentendendo ali. Parece que é com o louco o Abreu. Lógico que o louco está... Alguma coisa assim do louco. Mas agora não. Vamos lá. Vamos lá. Mas não dá para o Fábio. Não dá para o Fábio Ferreira. Olha o lance da disputa dele. Lá dentro da área. Quando ele vai para o topo. Mas tem um choque ali no alto também. Ele tem um choque ali na área também. Na disputa pelo alto. Me pareceu que foi com o Adalberto. Então está no chão agora o Fábio Ferreira. E precisa do atendimento ali. Já fez as três substituições. O Osvaldo. Ele tomou um tapo ali no rosto. Ele tomou um tapo ali no rosto. O Fábio Ferreira. Preto. Diga. E para tranquilizar que é importante também a torcida do Botafogo. Marcelo Matos está bem melhor no vestiário. Está melhorando a cada minuto. Informação que chega aqui através do médico do Botafogo. Para tranquilizar aí a torcida. Os amigos e sobretudo os familiares. Pela apreensão. Mas tudo bem com o Marcelo Matos. Tudo legal com ele. Teve um choque também. Em campo. Mas está tudo bem no vestiário. É informação do próprio médico do Botafogo. Se levantou o Fábio. Mas depois de pedir o atendimento. Tem que sair de campo. E agora aguardar a autorização. Para voltar. Tem condições de voltar. Olha a conversa do goleiro Beto. São 10 contra 10 em campo agora. Com a saída do Fábio Ferreira. Ali o Márcio. Esperou o Márcio. E a falta. Chegou fazendo falta. O Léo Rocha. Todo atrapalhado também. O Léo. Olha. É. Deve estar sangrando também. Por essa razão. Precisa da proteção ali. O Fábio Ferreira. Aí o jogo. Olha o tipo do Botafogo. Ali o Renato. O Andrezinho. Ele protege. Bom abertura lá pela direita. Aí a chegada. Com perigo. A hora de fazer o cruzamento. Na linha de fundo. Para dentro da área. Jobson chegou. Ajeitou. Para trás. Louco Abreu. Olha o Márcio. Pé esquerdo. Bateu forte. Vai entrar. Pega. O goleiro Beto. Olha o torcedor das costas para o jogo. Mais uma pancada. Bem posicionada ali o Beto. Mais um. Olha a repetição. Toque para trás. A bola ajeitada pelo Louco Abreu. O Márcio. Bate forte. Desvia. E pega firme ali o goleiro Beto. O árbitro vai chegar até o Fábio. Olha aí. Vai logo. Vai logo. Vai ver se o Fábio Ferreira está bem. Se não está sangrando. E aí autoriza a volta. Vamos lá. Deixa eu ver. Tudo bem. Vamos lá. Mais um minuto, né Sandro? Até os 50, né? Exatamente. Mais um minuto. Portanto, 4 mais 1. Vamos até 50. Vamos embora. Vamos lá que o jogo está legal. Se continuar empatado, vai para os pênaltis. Já no finalzinho. 13 fez o gol aos 2 minutos no primeiro tempo. Louco Abreu empatou os 22. Os dois gols no primeiro tempo. É a decisão da Copa do Brasil aqui no Engenhão. Jogo dramático no segundo tempo. 1 a 1, Botafogo e 13. Final de jogo no Engenhão. As duas equipes empatam por 1 a 1 em João Pessoa, na Paraíba. Empatam por 1 a 1 no Engenhão, no Rio de Janeiro. E por esta razão, os dois empates de resultados iguais. Disputa de pênalti. De acordo com os jogadores do 13, Prieto. Pois é, é um desgaste muito grande das duas equipes. Depois dos 90 minutos, os jogadores vão sendo preparados para a cobrança de pênaltis. Deixa eu ouvir o Caco aqui, assessor de prensa do Botafogo. Na ordem, tá? Número 10, Andrezinho. 3, Antônio Carlos. 16, Felipe Menezes. 8, Renato. E 13, Louco Abreu. Esses os cobradores do Botafogo. Repetindo, Andrezinho, depois Antônio Carlos. Eu vou anotando aqui. Eu vou anotando aqui, você me ajuda aí. Sim, na sequência, Andrezinho, depois Antônio Carlos. Na sequência, Felipe Menezes. Felipe Menezes, que entrou no segundo tempo. Renato. Renato, o volante, experiente jogador. E é Louco Abreu. E o Louco Abreu, que nos pênaltis que eu já narrei do Louco Abreu, é emoção. Eu deveria ter narrado, você estava comigo, Edmundo? Foi aqui no Engenhão, não foi? Exatamente. Mandou uma cavadinha, foi no travessão, né? Exatamente, contra o Flamengo. Campeonato Calhoca. Do goleiro Bruno. É. E dando, dando, é, superando o goleiro que era um grande pegador de pênalti. Realmente um jogo que o torcedor do Botafogo não esquece. Bom, definidos aí os cinco cobradores da equipe do Botafogo. O Aline Bordaro está aguardando ali a divulgação dos jogadores, o 13, que vão para as primeiras cobranças. Eu digo, as primeiras, para você que está acostumado com o futebol, já sabe tudo mais. Mas sempre tem aqui o pessoal que está curtindo, quer saber como é que é. São cinco cobranças de cada lado. Se a coisa empatar, as cobranças continuam, chamado alternadas, né? E qualquer jeito são alternadas. Vamos lá, Aline. Vamos lá, primeiro, o batedor, número 10, Rony Dias. Depois o 19, Thiago Cunha. Thiago. Depois o 16, Neto Maranhão. São jogadores descansados também, né? Que entravam no segundo tempo. Deve ter uma importância muito grande isso. Exato. Depois o 3, o Anderson. Anderson é o zagueiro. E por último, o 17, o Léo Rocha. O Léo Rocha. Então, olha aí, ó. O Anderson é o zagueiro e capitão do time. Edmundo, o Marcelo Vilar, dos cinco cobradores, três entraram no segundo tempo. Três jogadores tiveram menos desgaste na partida aí e foram escalados para a cobrança dos pênaltis. Tem sentido isso que eu estou falando ou não? Tem se esses jogadores forem, for, 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 bom batedor de pênalti. Porque o 13 jogou praticamente 20 minutos com um jogador a menos. Todos eles tiveram desgaste. Quando você entra no segundo tempo, você tem um desgaste maior até você entrar no jogo. Mas se o Marcelo Vilar os colocou dentro do campo e colocou para bater o pênalti, é porque eles devem ter que reunir condições para isso, né? Então, apesar de... Agora o árbitro escolhe um gol. A direita. A direita, né? A direita da cabine da Band. Agora o louco abriu. Foi excluído algum jogador do Botafogo aí? Para apresentação agora em função da expulsão de um jogador do 13, né? Mesmo número de jogadores agora para a cobrança de pênaltis. É, foi excluído o Lucas, camisa 2. O Lucas. Deixar isso claro também, né? Como o time do 13 tem um jogador expulso, então para a cobrança de pênaltis. Agora um dos jogadores do Botafogo tem que ser excluído. Nesse caso aí o Lucas está fora. Os cinco primeiros já escalados aí para a cobrança de pênaltis. Todo mundo ali no meio de campo. Jogadores do Botafogo e também do 13. Aí o Beto. Teve um funcionário ali do time do 13 que entrou para conversar com o Beto. E mais de uma vez sinalizava, mostrando lá atrás do gol, os torcedores do 13. Devia estar chamando atenção ali, mais ou menos. Olha aí o pessoal ali, ó. Vamos lá. É agora. A cobrança de pênaltis. Entusiasmo não falta para os dois lados, né? Para o time do Botafogo e para o time do 13. Vamos ver quem enfrenta o Guarani na segunda fase da Copa do Brasil. O Guarani já classificado e espera daí o vencedor deste confronto. Já temos aí o primeiro cobrador. Bom, quem vai bater primeiro é o 13, né? Me parece isso. O Jefferson já está posicionado ali. Isso. Então nesse caso é o Mandrezinho, o primeiro cobrador do Botafogo. E o Rony é o primeiro cobrador do 13. Inverteu, hein, Breno? Primeiro bate o... Mudou, é verdade. E o Fábio está saindo de campo também, hein? Fábio Ferreira. Foi o Fábio que foi excluído? Não é o Fábio? Eles tinham falado o Lucas aqui, agora... Não é o Fábio. Mas em função da pancada que levou o Fábio Ferreira, deve estar meio zonzo ali e o Oswaldo preferiu excluir. É verdade, ele não tem razão, completamente zonzo aqui, agora está até saindo campo. É isso aí. Então é o Fábio que sai agora. Fábio saiu. Torcida do 13, você viu ali, está aí o Andrezinho. É ele que vai para a cobrança. É a decisão de pênaltis. Disputa de pênaltis aqui no Engenhão. É sempre emocionante. Vamos ver quem segue na Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil vai para a Libertadores da América. É só a primeira fase da competição. É a voz do juiz. Correu ali a voz do arco. É na Marques da Rosa. Corruceta é para a cobrança de pênaltis. Começa batendo a equipe do Botafogo. Toma a distância ali o Andrezinho. O Ronan se posiciona ali no bico da pequena área. Andrezinho. Ele e o Beto. Expectativa grande. Começa a decisão de pênaltis. Andrezinho. Pé direito. Mateu. Vai gol do Botafogo. Na cobrança de Andrezinho. Daí a repetição para você. Foi do lado certo ali o goleiro Beto. E quase pega a cobrança do Andrezinho. Primeiro a comemorar o torcedor do Botafogo. 1 a 0. Foi difícil saber quem foi mais frio. Porque o goleiro Beto esperou até o último minuto. Até o último segundo. Centésimo. Para ver a definição do Andrezinho. O Andrezinho correu. Fazendo menção que é bater no canto direito. Bateu no meio. E enganou o goleiro do 13. Outra primeira cobrança do 13 agora. Beto. O 13 irá na frente. A mesma advertência ali. Faz o árbitro Ronan. Para o goleiro Jefferson. Que treinou bem. Como disse aí o Sandro Gama. É ele e o Rony. Lá vai o Rony. Para a cobrança. Rony. Pé direito. O bater. Na trave. É a primeira cobrança. Rony para o time do 13. Tirou totalmente do lance. O goleiro Jefferson. Mas tirou a bola também do gol. Desperdiça Rony. E joga na trave. Eu diria que foi excesso de confiança. Ele correu para a bola com muita confiança. Deslocou o goleiro do Botafogo. Mas acabou acertando a trave. Está em vantagem o Botafogo. Uma cobrança para cada lado. E o Botafogo está vencendo por 1 a 0. Para a cobrança agora o zagueiro Antônio Carlos. Primeiro meia. Andrezinho. Agora Antônio Carlos. É ele e o Beto. Deveu o Antônio Carlos. Batiu. É direito. E o gol do Botafogo. Antônio Carlos. Bate firme. Tira do goleiro Beto. E faz 2 a 0 para o Botafogo na disputa de pênaltis. O torcedor do Botafogo vai se soltando. Oswaldo. Você pega a imagem do Oswaldo antes de começar o jogo. No primeiro tempo. Segundo tempo. Disputa de pênalti. Por enquanto nenhuma alteração. É a mesma expressão. Sempre muito tranquilo. A torcida mostrando muita confiança no goleiro Jefferson. Quando Thiago Cunha vai para a cobrança. Thiago Cunha. Está uma distância. Jefferson no novo. Vai bater com o pé esquerdo pelo jeito. Vai ele. Thiago. Pé esquerdo. Gol. Do 13. Primeiro gol do 13 na cobrança de pênaltis. Canhoto Thiago Cunha. Bateu bem. Sai ali o goleiro Jefferson. E o 13 faz o primeiro gol. Boa cobrança aí de Thiago Cunha. 2 para o Botafogo. 1 para o 13. Converteu suas duas cobranças do Botafogo. Aí o goleiro Beto. Concentração do Beto. Ali o Oswaldo. Oswaldo jogadores do Botafogo. Beto mais uma vez. Felipe Menezes agora na cobrança. Está aí o Felipe. Já tem autorização. Lá vai Felipe. Lá vai Felipe. Para cobrar. Pé direito. É gol do Fogão. Que sufoco nessa cobrança do Felipe Menezes. Lá no cantinho. Exatamente onde foi o goleiro Beto. O goleiro Beto foi muito bem. Mas a bola entrou. Porque o Felipe Menezes bateu naquela rede que tem ao lado ali. E aí fica com a velocidade que a bola foi. Fica difícil para o goleiro fazer a defesa. É a cobrança. Agora o Neto Maranhão. Três cobranças convertidas pelo Botafogo. Essa é a terceira do 13. Que desperdiçou a primeira na cobrança do Rony. Toda a concentração aí do goleiro Jefferson. Autorização Neto Maranhão. Para o pé direito. Bateu. É gol do 13. Boa cobrança de Neto Maranhão. Coloca lá dentro. No meio do gol. No centro do gol. Esperou a saída do goleiro Jefferson. E converte a sua cobrança. Está ali o Neto Maranhão. Agora é o Renato que vai bater. Agora é o Renato. Vai para a quarta cobrança. A equipe do Botafogo já cobraram e converteram. Andrezinho, Antônio Carlos e Felipe Menezes. E agora o Renato. Os jogadores mais experientes. E não foram mais experientes no time. Ele e o goleiro Beto. Uma grande distância o Renato. Autorizado. Partiu. Bateu. Deveu. Deveu. O goleiro Beto. Pega firme Beto. Não tem nem rebote. Vai certinho no canto. E segura o goleiro Beto. Na cobrança de Renato. Perde aí a quarta cobrança o time do Botafogo. Tem a chance de empatar agora o 13. Na cobrança de pênaltis está 3 a 2. Começou batendo o Botafogo. Se converter agora o 13. Fica tudo igual o 3 a 3. Na quarta cobrança. Que é do Anderson Zagueiro e capitão do time. Jogadores do 13 ali. O Jefferson. Aí o técnico. Você viu ali o Marcelo Vilar. Também toma grande distância. O Anderson. Tá aí o Zagueiro. Pé direito. Bateu. Pra fora. Bate pra fora. Anderson. Coloca lá no cantinho. Ela vai na trave. Tem a repetição. E vai pra fora. Perdeu o Anderson. É. Desperdiçou a oportunidade de empatar. Também por excesso de confiança. Zagueirão tem que mirar o meio do gol. E soltar o pé. Tentou bater com categoria. E não foi feliz. Agora vamos ver a cobrança do Loco Abreu. E é definitiva. Se ele fizer. Vai. O Botafogo tá classificado. Ele é um especialista nos pênaltis. Vamos ver se ele apronta mais uma daquelas. Como é que ele vai bater? Tá aí o Loco Abreu. É. O apelido já diz. Ele costuma surpreender. É louco? É louco. Pode ser a cavadinha. Pode bater firme num canto. Eu acredito que ele vai bater firme em um dos cantos. E a decisão ficou pro atacante. Ficou pro artilheiro. Se fizer. Loco Abreu termina. O Botafogo está classificado e vai pegar o Guarani. Loco Abreu. É ele o goleiro Beto. Lá vai o Loco. Partiu. Pé esquerdo. Bateu. Deveu. Bato. Bato. Léo Rocha, jogador que entrou no segundo tempo. E se ele fizer, o três empata. Se ele perder, o Botafogo vai encarar o Guarani. Ou seja, se o Léo Rocha fizer o gol, continuam as cobranças. Se o Jefferson defender ou algo parecido, o Botafogo está classificado. Autorização para o Léo. Partiu. Pé esquerdo. Bateu. Defendeu. Jefferson. Faz a defesa, Jefferson. Está classificado o Fogão. Está classificado o Botafogo. Vai enfrentar o Guarani. A equipe de Campinas da segunda fase. Jogou de graça. De graça. O Jefferson parou. Deu tempo até de olhar para a bola e com tranquilidade espalmar com a mão esquerda. Nos penaltis, o Botafogo se classifica. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Olho na Tela. Olho na Band.